Podcast Papagaio Falante, oferecimento Supermarket, oferecimento Supermarket, mais de 120 lojas, é preço, é perto, é Supermarket, Badpix, só a original, Badpix.io e mais cabelo, líder em transplantes e tratamentos capilares no Brasil. Estou entrando no ar, o Papagaio Falante, pontualmente atrasado, mais um dia, que prazer estar com vocês. Sérgio Malandro, o que aconteceu hoje? Eu espiritualmente já estava aqui, mas peguei um trânsito. Seu perispírito já estava por aqui. As pessoas acham que eu sou o culpado disso aí, não é, o trânsito aqui no Rio está muito cedo. O trânsito? O trânsito, meu irmão, o Carvalho. Eu não vi esse trânsito hoje. É porque você chegou mais cedo, porque você veio da novela. Você está fazendo novela bíblica, você faz milagre, Ramiro. Você faz milagre, você está fazendo novela bíblica. É verdade, reis. Ô, Globo, Zaga. Associação. Eu quero agradecer o carinho de vocês. Vocês nos botaram no Ibeste como os 20 melhores podcasts do Brasil. Aê! 20 melhores. Aê, Globo, estamos aí. Os 20 melhores podcasts. Não, é lá, é Sérgio. Estamos aqui ao vivo também, para tudo que é plataforma aqui. É, TikTok, pessoal aí que está no TikTok. Não, fica quietinho, filho. Está onde? Está no supermarket? É, tique-tique nervoso, meu amigo. Tique-tique nervoso. Nós estamos no tique-tique nervoso, meu irmão. Vocês não falam, vocês são muito dois, velho. Aí, ó. Eu quero agradecer ao Ibeste. Eu quero agradecer a você, que nos botou em... Nós somos os 20 melhores podcasts do Brasil. Entre os 20 melhores do Brasil. Existem 32 mil novecentos. Não, 33 mil já arredonda. Não, 33 mil já arredonda para 33 mil. 33 mil podcasts, videocast no Brasil. E nós estamos entre os 20 melhores pelo Ibeste, que é o Oscar da internet. Escolhido pelo público. São 15 milhões de pessoas. Vamos aplaudir o Papagaio Falante. Aê, parabéns para a gente mesmo. A toda a equipe do Papagaio Falante. A Amélie Malandro, ao Silas, aqui, a molecada. Todo mundo, a galera toda, Tiago. A produtora maravilhosa aqui, que nos abre a porta, a AGR, a podcast, o Papagaio Falante. Nós estamos há dois anos, né, bicho? É, cara. Dois anos aí que bom. Mais de dois anos, hein, cara? Nós estamos mais de dois anos? Não, não. Nós aqui no Rio já há um ano e meio. Um ano e meio. Já há dois anos. Mais de dois anos. Dois anos e pouco. Obrigado pelo seu carinho. Continue se inscrevendo no canal. Você vai estar nos ajudando. Por favor. Vai estar nos ajudando a gente a continuar com essa loucura aqui. Toca o sininho para mim. A gente quer só alegrar vocês. É um programa aqui de informação. A gente não informa nada. Mas é bom você se divertir aí. Você vai se divertindo. Vai, vai, vai. Vai saber da vida da pessoa. Hoje eu vou ler aqui todo mundo que vai participar aqui. A gente vai ficar lendo o nome de vocês aqui. Espara para a galera. A gente está no ar. Esse cara é o grande diretor. Ele é. O cara já dirigiu um monte de coisa. É, verdade. Conheço ele desde, ó, de garoto, rapaz. O cara dirigiu Dona Flores e os dois maridos. Sim. E eu vou querer saber umas paradas que teve lá no meio da filmagem. E é? É, Dona Flores e os dois maridos. Aconteceu. Eu vi, eu vi. Mas não é aquela, não, do dos aviões. Foi a outra versão. A outra versão. Sei lá, né, Sérgio? É, a outra versão. Com a Juliana Paz. Porra, aí que mora. Aí que mora. Aí que mora o Perê. Já entendi tudo. Já sei. Olha, eu acho ela linda e maravilhosa. Ela é simpática, né? Uma mulher simpática, né? Quero saber como é que é dirigir a Juliana Paz. Eu acho que não precisa falar nada, né? É dirigir um avião. Eu só fui o diretor da Juliana e falo assim, vai! Vai! E eu ia tomar um sorvete, porque ela faz tudo certo mesmo. Mas eu queria saber alguns segredos dessa... Tem segredos. Ô, Rabino, você vai apresentar esse cara? Vou apresentar. Porque ele é galã, ele é diretor. Ele é galã. Ele é ator, tudo misturado. Pois é, agora é ex-ator. Ele fala que é ex-ator. Mas acho que quem é ator não deixa de ser nunca mais. Se botar pra fazer um papel, ele fala. Eu acho que ainda vamos ter o prazer de vê-lo aí. Porque agora ele é diretor, né? É, mas agora o cara é importante, né? O cara é sempre ator pra diretor. Diretor, diretorzão. O cara é diretor artístico da Globo. O cara foi... O cara chegou lá. Apresenta ele como cajusa. Pois é, já falamos da cajusa, não. Hoje vai aqui mesmo, assim. Sinti Moreira? Que é um prazer. Ele está aqui. Aí, vai nesse. Tem, ele é ex-ator. Ele é diretor de teatro. É isso aí. TV, cinema. Boa. Hoje vamos conversar com a lenda. Pedro Vasconcelo. Aê, meu povo. Pelo. Bem-vindo, Ivan. A casa é sua, porra. Olha essa carinha aqui. Bombou nos anos 80, 90. Eu vou levar vocês, doa, pra minha casa. Todo dia pra eu acordar, sim, bicho. O que é isso? Ele é isso. Ele é demais. O caralho. Vai estar no YouTube. Só você lá dar o play. Todo dia eu vou acordar de manhã. Eu vou ficar escutando isso. Eu vou falar, meu Deus do céu. Eu tenho a gajuda. Esses dois me jogaram muito pra cima. Mas teu currículo é bom, meu irmão. Tá maluco. Eu li aqui os bagulhos aqui. O cara foi ator, protagonista. Depois foi pra diretor. Porra, dirigiu um monte de gente. É, foi. Foi, ó. Contra a cenoura com a Luana Piovani. Opa, com vários... Porra, o cara fez o blue jeans. O cara ficou no mesmo quarto do Alexandre Frota, meu irmão. Porra, dividiu os camarim. Fomos casados. Aí, o cara foi casado com o Alexandre Frota. Por um homem mesmo. E blue jeans. Porra. Foi muito amor que aconteceu ali. Tu e o Frota, meu irmão. Foi, com o maior carinho. Era eu, o Frota e o Nelson Freitas. Era um triângulo. Nossa senhora. Não é um camarim. Eu tava sozinho nessa, não. Isso é um swing, porra. Isso é um swing. Isso é uma cadeia. É triçal, triçal. Na cabeça das pessoas. Agora foi simbora, né? Porra, esse garoto se perdeu. Em 1992. Caramba. No mês passado. Com muito orgulho. Eu lembro, eu lembro. Quando eu tinha a cena que tu chegou no quarto e o Frota tava pelado lá. Ele tava pelado pintando o camarim de vermelho e preto. Eu falei, Alexandre, o que você tava fazendo? Ele falou, tem que chegar mais perto. É, pra isso. Não tô acostumado a fazer podcast. Meu primeiro podcast. Muito obrigado. E já o mais importante do Brasil. Ah, mais grande. Entre os 20. Não é antes que estamos ali, né? Entre os 20, né? Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vocês merecem. Pra minha mãe é o mais importante. Pra minha mãe, eu acho o meu podcast. Ela só vê o meu. Marçal, eu quero saber do Frota pelado. Tem dois, o quarto. Aí eu entrei no camarim. Eu entrei no camarim. Ele tava lá pelado pintando o camarim de vermelho e preto e tal. Eu falei, Alexandre, o que que é isso e tal? Não sei o que. Ele falou o seguinte aí, Pedrinho. É, tô pintando o camarim de vermelho e preto, entendeu? Porque o Flamengo vai ser campeão brasileiro hoje. Ele faz igual o que é. E é isso aí, sacou? E esparrela aqui, não vai ter vez. E é isso aí. E aí eu falei, caralho. E graças a Deus, deu certo. Aquele ano, o Flamengo foi campeão brasileiro mesmo. E deu tudo certo. E tu viu o bigolinho do Frota? Porque no filme... Bigolinho, meu irmão. No filme é muito boa. Sinceramente, eu vi. É uma escândia, né? Sério? Uma escândia. Esses filmes é mentiroso? Esses filmes aparecem os bagulhos lá? Porque eu não acredito. Não, mas tem uma história do cacete com isso. Quer saber uma história? Caralho que eu quero. Literalmente do cacete. Uma vez eu tava fazendo... Eu fiz Capitães da Areia. Eu montei Capitães da Areia. Eu fiz como ator em 92. Depois eu dirigi uma versão em 2002. E chamei um dos maiores atores desse país. Antônio Pitanga. E uma das maiores lendas com essa história de bigolinho também. É o primo do Kid Vergara. É o primo do Kid Vergara. Antônio Pitanga. Dizem que é? Meu irmão, Antônio Pitanga. Com todo respeito, vou contar uma historinha aqui. Enaltecendo o senhor. Parabéns. Mas o trabalho dele é maravilhoso. É um puta ator. É um cara importante pra história desse país. Deixa eu fazer o bonitinho aqui. Pra poder contar direito a história. Bom, aí eu tava lá dirigindo os garotos e tal. Não sei o que. Fui pro palco. Fiquei ali no palco esperando um tempinho. E os meninos foram trocar de roupa no camarim. Daqui a pouco vem uns três, quatro correndo pra minha direção. Pedro é verdade. Pedro é verdade. Eu falei, não acredito, gente. Eu não preciso escutar isso. Pelo amor de Deus. Pedro é verdade. Eu falei, tá bom, gente. Porra. Beleza. Valeu. Me assustaram com a Anaconda. Dá graças a Deus aí. Cês tão com um puta ator no camarim. Fecha os olhinhos. Passa de lado e segue em frente. Então a lenda é verdadeira mesmo, né? A lenda, o Antônio, com certeza, pelo que os garotos disseram. O Antônio eu não vi. Eu não posso falar de coisas que eu não vi, que eu não testemunhei. É a lenda dessa paixão. Mas pela tua vivência e experiência que tu já viveu, o Pitanga tá no top 1. O Pitanga, pelo que dizem, pelo que falam. E os garotos não são garotos mentirosos. Eu não posso negar o testemunho daqueles meninos. Eles são honestos. Era Capitães de Areia. Capitães da Areia. Quem tava no Capitães de Areia? O Roberto Batalhinho tava nessa aí, Roberto? Não, cara. Essa foi a versão de 82. Que era o Roberto Batalhinho, o Maurício Matar, o Alexandre Frota. Eu fiz a versão de 92 como ator, que era o Jonas Torres, o Marcelo Faria, o André Gonçalves. Andrezinho, Cassiano. Cassiano, Carneiro, uma galera. Essa geração aí de 92. Em 2002, eu montei com o Silvio Bindani, com o Patrickzinho Oliveira. Patrick Oliveira. Isso. E aí era uma turminha. O Andrezinho que tá lá na fazenda? O Andrezinho tá lá. O André. Tá batendo cabeça lá na fazenda. O mais amado do Brasil. Porra, tomara que ele ganhe, né, cara? Porque o André é gente boa pra caramba. O André é um querido. Todo mundo, não tem quem não goste do Andrezinho, né, cara? O André é apaixonante. O problema do André é esse, né? É, ele é apaixonante. É o que eu tava falando com a minha esposa ali outro dia. Eu falei, olha, cuidado quando você conversar com o André. Meia hora de conversa. Ele te leva. E ainda vai grávida. Ainda vai ter um filho. E é capaz de engravidar, exatamente. Ele não tem conversa. Mas ele é bom de conversa assim, o Andrézinho, né? Cara, o André é terrível. Não, pô, mas ele namorava a Miriam Rios. Não teve uma história dessa com o André. O André já foi... Se eu não me engano, é público, né? Pode falar. É a Miriam Rios. A Tereza Seiglitz. A Renata Sorrar. A Renata Sorrar. Foi também. Aquela que fez a casa dos artistas. Saiu com a Luana Piovani. É a Vera Ficha. A Vera Ficha também? Aí, ó. O André, cara. O André é o campeão nacional da conversa. Quando você conversar com ele... A Dani Vines. Fica casada agora até agora. Ele é um querido. Quem é que esteve aqui? Quem é que esteve aqui que falou que viajou com ele? Ele deu aquele defeito no... Foi a Sininha. Ah, eu vou te contar essa história. Ah, a Sininha. Foi a Sininha. E tem outra versão? Vou te contar uma história por trás da história. E tem outra versão. A Sininha foi testemunha. Eu não tava no avião. Mas tem uma história engraçada pra caralho com isso. Que é o seguinte. Só deixar claro aqui. O André é um dos maiores atores desse país. É um cara maravilhoso. É verdade. Pô, espetacular. A gente ama ele. A gente ama. Vamos trazer ele aqui. Ele tá na fazenda agora. A gente tem que sair da fazenda. Manda ele vir pra cá. Vamos trazer ele. Ele vai vir. É aquele problema que não podia sair de casa. A gente também tentou. Cara, eu ia montar Romeu e Julieta, o espetáculo de teatro. E aí falei com o Marcelo Faria. Falei, ó. Romeu tem que ser o André Gonçalves. Ele falou, você tá louco. O André, pô, não tá legal. O André não tá bem e tal. Eu falei, o André tá ótimo. O André é maravilhoso. É um puto ator. Ele que vai fazer o Romeu. Tem que ser ele. Pedro, você é maluco. Você vai chamar o porro. O Andrezinho não tá legal. Vai dar problema. Não sei o quê. Eu falei, não vai dar problema nenhum, Marcelo. Deixa de ser trouxa. Vou ligar pro irmão dele. Aí liguei pro irmão dele, Marcelinho Gonçalves. Aí liguei. Marcelinho, como é que tá o André? Tá ótimo, Pedro. O André tá, porra, tá tinindo. Tá, porra, quero chamar ele pro negócio. É responsabilidade. Protagonista de um espetáculo. Vai ter que ir, porra, tá certinho lá e tal. Como é que ele tá? Ele falou, pô, ele tá ótimo. Aí eu falei, então beleza. Marcelo, Marcelo falou que ele tá ótimo. Tá bem pra caralho. Vou chamar ele. Ele falou, então beleza. Porra, beleza. Corta no dia seguinte. Eu acordo de manhã. Jornal Globo. Puta. A capa do Jornal Globo era o André pendurado em cima do Pelé. Eu vi a sininha de Paulo ali, tentando puxar ele. Eu falei, Jesus Cristo. Eu perdi o papel de Romeu. Liguei pro Marcelo na hora. Falei, Marcelo. Ele falou, você viu? Eu falei, eu vi. Vamos pensar em outra pessoa. Eu acho que o André tá legal, né? Eu acho melhor. É mais de tadinho. Diz que ele misturou uns negocinhos que foi menos viajar de avião. Remédio. Aquela coisa toda. Misturou a bebida de bebê. E viu o Pelé. Porra, eu acho que, sinceramente, eu não sei se eu não teria feito a mesma coisa. Porra, o Pelé era o Pelé. Merecia um agarrão, minha irmã. Seria mesmo. Porra, ele misturou a bebida com o Calmanche. Se eu tivesse no lugar dele, entre a sininha de Paulo e o Pelé, eu ia agarrar o Pelé. Com todo respeito à sininha, minha amiga, minha irmã. Sininha, maior respeito. Desculpa, é brincadeira, é piada. Pela lenda. Pela lenda que era. Pra soltar aqui, pra relaxar o podcast. Que fase, meu irmão. Mas, cara, você já veio desde garoto, já começou já ator, né, cara? Você não fez outra coisa na vida. Eu agora tô fazendo outra coisa na vida. Não, assim, mas eu tô falando quando era garoto. 13 anos de idade, estreiei no teatro em 1987, dia 21 de março de 1987, fazendo o espetáculo Menino Maluquinho, adaptação da peça do Zeraldo. Sim. No teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro. Com 13 anos, eu comecei a trabalhar. E dali pra frente, eu vim direto. Aos 19 anos, eu comecei a dirigir. Teatro, zero de conduto, no qual você me deu a honra da sua participação. Rabelo fez o meu primeiro espetáculo como diretor. Eu fiz o primeiro espetáculo dele. Aí depois o filho da puta não chama ele pra fazer novela nenhuma. Essa porra é foda. Deixa eu te falar. Porque aí você fala, porra... Mas quando você tava dirigindo lá também era porque eu tava no Zorra, eu tava no... Perfeito, eu tava lá no Zorra. Senão eu ia te encher o saco, eu acho que não, que eu não ia te ligar. Caralho, na tua primeira peça, ô babaca, me bota na novela aí. Você foi o diretor dele? Foi, o primeiro espetáculo. Foi o primeiro espetáculo dele, cara. Como é que é ele assim? Porque ele tira a mão a roda. Na verdade, eu sei. Ele tira uma roda que fez uma babia, que fez o Zorra total. Ele tira a roda aqui. Um puta ator. Quando ele bebe, ele começa a descarregar. Talentoso pra caralho. Ele não mostra nem 10% do que eles fazem. No Zorra total, ele namorava Juninho Play, porra, que achava que fazia um casal maravilhoso dele. Porra, era um casal 20 da televisão. Tu acha que ele é um bom ator mesmo? Um excelente ator. Um excelente ator. Competente pra caralho. Era um prazer. Não é que você sente isso porque você trabalha com ele aqui todo dia que vocês fazem o podcast junto, você sente uma energia gostosa pra caralho vindo ali desse cara. Esse cara é foda. Esse cara tem uma coisa, porra, bacana dentro dele, assim, que apaziga a gente, que deixa o ambiente de trabalho gostoso, bacana. E isso, às vezes, não tem preço. Serginho, às vezes, é melhor você chamar um ator que é um cara mais amoroso, mais gentil, mais generoso com todo mundo, com um grupo, do que uma puta estrela que vai te dar problema, que vai encher o saco de todo mundo, que vai melar o jogo todo, essa coisa. Esse cara, trabalhar com ele é um privilégio, você sabe disso, que você trabalha com ele aí direto. Porra, obrigado, meu irmão. Tu pediu o pixi dele. Cara, foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro. Não, não pedi. Então peça, meu irmão. Mas ele, foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro com o teatro, foi com vocês. Quebramos uma... Primeira vez que eu fui pra Nova York, eu lembro que eu tinha acabado a viagem, né? O Marcelo ia fazer o 4x4. Isso. O Farias. Eu entrei no lugar do Marcelinho Farias. Aí, a gente foi fazer umas viagens, eu tava viajando. Isso. Eu fui fazer umas... Cara, mas a gente ganhou tanto dinheiro ali, era uma gritaria as meninas gritando. Era uma loucura, assim, uma comoção, que eu fui pra Nova York, cara, eu não toquei nem na rescisão da viagem, eu não toquei, assim, tipo, o dinheiro todo da peça, eu peguei, troquei e fui... Eu quero ser o seguinte, já que vocês falaram aí, meninas aí e tal, quem que era o cara que fazia mais sucesso com as mulheres nessa época? Ah, esses meninos eram terríveis, eles eram fodas. Quem que era? Pedrinho era galã. Aqui é pra falar as verdades. Eles eram galãs, né? Eu era um palhaço, mas eles eram galãs. Pedro Vasconcelos sempre foi bonitão, tal, pá. Era um derazinho. Porra, pra você ver, esse time aí, quem é esse time aí? Cara, era André Gonçalves, Pedrinho Vasconcelos, Filipe Fogós, que bombava naquela época, Nico Puig. Nico Puig. Isso, a gente tá lá em 93, 94. Em 93, o ex-marido da Dantônia, que morreu, o menino, Fernando Almeida. Fernandinho Almeida. Fernandinho Almeida. Fernandinho Almeida. Da da Fogeléria? É. Que tem pai do filho dela, o mais velho. Isso, isso, um amor de menino. Só galão. O Záquia, né? O terror dos terrores, na minha opinião, já esteve aqui nesse podcast. Eu assisti a entrevista dele, que era, mas é um pouquinho depois, que era o Thierry Figueira. Esse era o terror dos terrores. Esse é, né? Que notícia maravilhosa que estão recebendo aqui agora, agora, agora. Nós estamos ao vivo. Esse começou com a gente. Nós estamos ao vivo, só minutos. Estamos ao vivo. Recebi um recado aqui agora. Oi, que que houve, cara? Nós estamos ao vivo com a turma do vizinho. Tique-tique nervoso, pô. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo no TikTok pela primeira vez. É, manda, 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 não pode falar, não pode falar, não pode pôr, não pode falar. Caiu. É, é rede vizinha, rede vizinha. É, aqui não pode, porque... Não pode falar, o diretor... É rede vizinha. Nós estamos aqui ao vivo, são exatamente nove e meia. Ah, tique-tique nervoso. Estamos ao vivo, fazendo tique-tique nervoso. Mande presentinhos, presentinhos pra gente, presentinhos. Precisamos de presentinhos, vai, cara, presentinho. É isso, cara. Eu vou falar o nome da galera que tá aí. Vai me dando os nomes da galera do tique-tique nervoso aí. Tá. Desculpa, diretor. Desculpa. Eu, caralho, não fui orientado direito. O diretor, o diretor, o que era o pegador dessa época aí, bicho? O pegador, meu, aquilo que você fala assim, meu irmão, vai na frente. Vai na frente, que o que a gente vai atrás. E o Figueira era o trator. Era o trator. O Thierry era o trator. Porque um garoto novo, saudável, ele não... Ele começou comigo lá na viagem. É, eu vi a entrevista dele aqui. Ele era desse tamanho. E o Thierry era um amado pelas meninas. Cara, ele recebia uns rolos de carta no teatro. Que ia, assim, a gente cobria os palcos inteiros. Cobria a plateia de todas as mulheres escrevendo assim. Eu tinha, eu tinha, eu tinha, eu tinha. Ele tinha um carisma. Ele tinha um carisma. Eu tinha 5, 10 dias fazendo aquilo. Top 1 era ele. Top 1 era ele. O Frodo tava em que lugar nessa pele? Essa pegada. O Alexandre é outra geração. O Alexandre é outra geração. O 25º. Porque você foi muito sagaz naquela época. Porque você sacou um mercado que ninguém tava explorando. Que era o mercado do jovem. Pra levar o jovem ao teatro. E o jovem tava carente disso. Foi por isso que eu queria ser diretor. Isso me levou a dirigir, na verdade. Porque eu via teatro. Eu adorava fazer teatro. Eu amava fazer teatro. Mas achava que não tinha teatro pra jovem. Que não tinha teatro pra garotada. Então que a gente não tinha esse público ali, entendeu? E falei, pô, vai haver uma disfunção de público aqui. Você não tá criando público, né? Então aí que me veio a intenção. E eu falei, cara, a nossa geração tá acostumada a ver filme de ação. Na época era, pô, hoje não é coisa da internet. Mas na época, comercial de Coca-Cola. Comercial de Malboa. Era o nosso nefórdão e tal. Comercial de cigarro era tudo ação, música e tal. E eu falei, cadê o teatro dessa linguagem? Cadê essa galera aqui? Aí eu falei, eu vou fazer um espetáculo que tem uma linguagem relacionada à nossa geração de pessoas. A garotada ali de entre 12, 19 e 20 anos tem que se reconhecer ali também. E aí comecei. Foi lá no Zero de Conduto primeiro. Depois eu fui mais dois espetáculos que foram, assim, um fracasso fodido. Deu tudo errado, tudo bem. Mas você já começou bem, né? O Zero foi um sucesso. O Zero mostrou, tá no caminho certo. Era 80, 90% da plateia nunca tinha ido ao teatro. Nunca tinha ido ao teatro. Pois é, mas elas foram pra ver a galera da televisão. Quando a gente chegou nos Três Mosqueteiros, aí o negócio explodiu. Aí a coisa explodiu. Tinha o Rodrigo Santoro também. Era o Santoro, o Thierry, o Marcelo Faria, a Luana Piovani, eu. E mais um elenco de 16 pessoas com lutas de esgrima no meio da plateia. Era um negócio bem louco, assim, de ação louca mesmo. Eu assisti. Fomos parar no Canecão. E aí, quando chegou no Canecão, o negócio, porra, explodiu mesmo. E foi ali que o Roberto Talma me ligou e falou... Quem dirigiu o espetáculo foi eu que dirigi. Ele falou, vem dirigir comigo aqui na Globo. 24 anos de idade, eu me tornei um diretor de mais grande. Roberto Talma que te chamou ali, fez o convite pra tua. Roberto Talma, que Deus o tenha. Você sabe o que eu tava falando aqui ontem? Sou grave esse homem pra minha vida inteira. Ontem teve aqui a... Vanessa Gerbelli. Vanessa Gerbelli. E eu fiz uma pergunta pra ela. Falei, pô, porque ela foi descoberta no teatro. O Dendes Carvalho foi no teatro, deu uma peça e falou, puxa, essa mulher espetacular. E convidou ela pra novela. Aí eu perguntei pra ela, vem cá, você acha que antigamente, por exemplo, você... Você foi descoberto por um diretor que, de repente, viu uma parada, bababá, e falou, pô, esse diretor... Você não acha que antigamente as pessoas tinham muito mais oportunidade, porque os diretores, os picas das galáxias mesmo, ia a Dendes Carvalho, ia o Jorge Fernando, o Chermo. O Chermo descobria vários humorísticos. Os Zorra todos, o Zorra Total, era todo estímulo de teatro. Era mais bacana essa parada? Muito, muito, muito. Você foi descoberto por um diretor pra ver quem dirigiu essa peça, o cara foi ver a peça, e falou, porra, não tinha mais oportunidades. Foi o Damião, na verdade, Carlos Wilson, que era um diretor do Tablado. Lá foi ele que descobriu o Maurício, o Matar, o Alexandre Frota, o Malu Mader, o Felipe Camargo, aquela geração toda, ele que... O Batalim e tal. E aí ele foi levar uma galera pra fazer um teste na Globo. Essa galera tava fazendo um espetáculo com ele. Ele falou, ó, me pediram lá da Globo um grupo de jovens atores de teatro, né? E a gente tava ensaiando todo mundo junto, ele falou, vem você, vem você, vem você. Eu lembro que o do Moscov estava junto. E por acaso, eu tava descendo a escada do lugar onde a gente ensaiava, virei a curvinha, aquela escada assim, virei a curvinha, ele me olhou e falou, vem você também. Porra. Fui para onde? Riacho Doce. Virei neto da Fernanda Montenegro. Você foi naquela leva ali? Desse jeito. Só que você era bem mais novo que eles. Entramos na sala do Paulo Biratano um dia, eu do Moscoviz e mais uma garotada ali da nossa época que fazia teatro com o Damião. E aí o Paulo falou, você fica. E aí eu falei, porra, como é que esses caras acham ator de novela desse jeito? Porra, olha na cara e fala, ah, gostei de você, fica. Que coisa. E aí depois eu fui descobrir que não. Ele falou assim, eu vi o filme que você fez, eu tinha feito um filme com o Murilo Salles, que era o Faca de Dois Gumes, quando eu tinha 14 anos. Olha só. E aí ele tinha visto o filme, e aí ele falou pro Daniel, esse é o menino do filme do Murilo Salles. Aí eu falei, ah, tá, ele viu, entendeu. Mas é tudo assim, era mais na base do teatro mesmo, reconheciam mais os atores e os diretores iam. E os diretores iam. Sérgio, eu fico assim, sentido, porque eu vou ao teatro, um bando de ator maravilhoso, um bando de gente maravilhosa, e você fica assim, cadê esses caras que não tem hoje os grandes diretores indo ali pessoalmente avaliar e buscar os atores pra trabalhar com eles. O Sherba, quantos humoristas ele não pegou vendo peças? Todo mundo que tava ali no Zorro Total era do teatro. E a turma do Chico Anísio. Absolutamente todos. Ele também era um baita olheiro de humorista, de talento, né? O Chico era demais. Você lembra da escolinha do professor Raimundo? Porra, meu Deus. Ele era demais, era um celeiro de gente boa pra caramba. Agora não tem mais essa coisa, porque a pessoa... Mas agora o que acontece? Também mudou o negócio aí na brincadeira da comunicação toda, né? A televisão perdeu muito a sua força. A verdade é essa. Ainda tem aqui no Brasil, a gente tem uma força de novela muito grande por conta da herança, mas já não é mais a mesma coisa. Então, o que acontece hoje? Você tem a internet. Então, a própria internet possibilita os próprios atores a fazerem suas histórias e suas vidas e se tornarem lá. Por exemplo, um dos exemplos que eu mais gosto de contar é o Whindersson Nunes. O Whindersson se descobriu. Ele não precisou de ninguém lá achar ele como... O cara era um garçom no Piauí, se eu não me engano. Tava lá, largado lá no Piauí, arrumando os bicos dele pra sobreviver. Pegou o telefonezinho dele, meteu na cara dele e começou a fazer. O garoto tem talento pra caramba, é um monstro. E se tornou um fenômeno nacional. Um fenômeno até mundial, não sei. Agora, foi ele que se descobriu. Hoje, com a internet, você não precisa mais de ninguém te descobrir, não. Tem isso. Que loucura, né? É, tem isso. Estamos no tiqui-tiqui aqui ao vivo. Tiqui-tiqui! Tiqui-tiqui! Ó, eu quero um presentinho, tiqui-tiqui! Quero um presentinho! Não tô entendendo, não, hein? Que presentinho é esse? Não tô entendendo. Fica na tua, não entendi nada. Fica na tua, vai falando, não entendi nada. Não sabe nada. Não manda porra não. Manda só pro Sérgio, então. Manda só pra mim. Manda só pra mim. Ah, manda pra mim também. Não, você não, meu filho. Você não entende nada. Aqui, eu tô ligado aqui no tiqui-tiqui nervoso. Falar em presentinho, já tem aniversário, né, meu irmão? Ah, no aniversário. Aê, porra! Vem comemorar com você. Ganhei o presente, o presente é meu. 50 anos? 50, cara. 5.0. Parece que tem 40, meu irmão. Quer dizer, 50 anos não. Vou te falar um negócio, Serginho. Artista não tem idade. É verdade. Aprendeu isso comigo, né? Porra! É, né? Não entra nesse negócio de idade, não, hein? 50 anos. 50 anos, aí, ó. 5.0. Tá saindo 5.0. Se conheceu, acho que com 20 anos. Vim comemorar o meu aniversário de 50 anos com vocês. Parece um garoto, né, bicho? Pois é, falei pra ele. Você sabe o que eu ia comprar pra você? Você também, vocês também. Eu pesquisei pra falar assim, porque ia dar um presente pra ele e tal, pá. Aí liguei pra tua gata, pra tua esposa. Aí falei, porra, e tal. Aí falou assim, ó. A coisa que ele vai mais gostar, acredite se quiser. Ele quer paçoca. Paçoca? Ele gosta de paçoca. Ele gosta de paçoca. Pra caralho. Ah, mentira, cara. Viciado em paçoca. Não acredito. Ele viaja, a esposa dele compra uma porrada de paçoca. Paçoca pra caralho. Aí ele vai, porra, tu é viciado em paçoca, bradinho. Você quer saber como é que começou essa brincadeira? Aí ele é viciado em paçoca, bradinho. Muito, muito. Quem me viciou em paçoca foi o Luiz Fernando Carvalho, o diretor. A gente ficava fazendo na... Eu fiquei enfurnado na Ilha de Edição com ele, fazendo Hoje é Dia de Maria. Porra, pensa numa jornada pesada. Dia 24 de dezembro, Natal. Saímos de lá meio-dia. Voltamos de noite. E aí, olha aí. Parabéns pra você. Dessa data querida. Muitas grandes cidades. Muitos anos de vida. Parabéns. Parabéns. Obrigado, obrigado. Com o Pedro tudo ou nada. Então, como é que é? É pica, é pica, é pica, é pica. É rola, é rola, é rola, é rola, é rola. Ra, ti, com o Pedro, com o Pedro, 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 Pedro. Mó prazer passar o aniversário com vocês. Sou fã do programa. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Imagino que seja um bolo de paçoca. Não espero outra coisa. É isso mesmo. Bolo de paçoca. É tudo seu. Que pariu. Guarda aí, Mery. Guarda aí. Guarda que ele vai levar pra casa. Não deixa ela comer, não, que ela come tudo na minha frente. Ela fala de mim, mas ela come pra caralho também. Fica, tu ganhou o beijo aqui da tua esposa. É, nem lembra o rapa, porra. É, nem lembra o rapa. Bonita pra caralho. Vem cá, volta aqui, garota. Volta ali, vai. Agora você dá. Volta aqui, eu segui. Fica, caramba. Ela quer mandar... Tá casado há quanto tempo? É, três anos. Três anos. O amor é lindo. Como é que é a história dos bichinhos, do casamento? Fala. Eu gosto de namorar, eu gosto de namorar. Aqui vai ajudar o menino da câmera ali. Eu gosto de namorar. Você é casada com ele há três anos, né? Três anos. E como é que você conseguiu segurar esse cara? Porque esse cara é um galã, diretor. E você, pá, qual foi o talento que você jogou? Como é que ele te conquistou? Você conquistou ele? Como é que foi a parada aí? Como é que foi, amor? Foi tíder, foi tíder. Ele falou que ele escrevia muito bem. É o quê? Escreve muito bem. Aí nas mensagens, vai te prendendo no texto. Ah, você se conheceu da internet? No copywriting. Foi na internet? Olha só. Caramba, eu fiz na internet. Fazendo copy. Fala disso pra mim. É o quê? Fazendo copy. Explica aí, Bíblia. Peraí, você se conheceu na internet? Internet. Que maneiro, como é que foi? Eu tô fazendo um projeto na internet, desenvolvimento pessoal, que chama esse ponto de virada. Então, ela foi acompanhando os vídeos ali e tal. Eu já vi, tem uma fala de amor, não é? Exatamente. Mas é bom nisso, hein? É. Tem 7.1 nisso aí. Ponto de virada. Eu sei, tudo de sacanagem, pô. Conquistou a esposa dele, pô. E aí ela entrou lá e tal, e vai e conversa, vem. E aí foi. Olha só, que ótimo. E aí foi. Ponto de virada. Ponto de virada. Foi um ponto de virada, hein? Pô, deu uma virada boa. Tu se livrou nos 30 e pô. Olha essa porra, meu irmão. Essa mulher é linda. Você tá de parabéns. Obrigada. Você é daqui do Rio? Você é de onde? Eu sou de Santa Catarina. Santa Catarina. Santa Catarina. De Santa Catarina. E aí, como é que vai ser aquele espelho de pá? Como é que foi? Você falou, ah, gostei de você também. Ponto de virada. Não, eu achei interessante o canal dele. É muito bacana. O canal dele, assim, é incrível mesmo. Fala de amor, né? Isso. Ela mandou uma parada que foi assim, Serginho. Você tem resposta pra tudo. Então, me responde um negócio aqui. Se você pudesse resumir em uma frase, tipo daquelas do Biscoito da Sorte, o que que você responderia se pá, 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 botou uma parada lá que eu falei, filha da puta. Ah, gostei. Aí eu falei, hum, me pegou. Desgraça. Se fosse sem resposta. Aí, danou-se. Aí, dali pra frente... É mesmo, é bicho. Ferrou. Que barato, cara. Se apaixonar e casar, estamos casados há três anos. Estamos casados há três anos. Caramba. Que barato, que barato. Por enquanto. É? Por enquanto. Não, mas... É, ano que vem quatro, né? A tendência é... No outro, cinco. Seguindo o sistema de progressão. Três casamentos, um funeral. Que ele foi casado três vezes. Eu falei, deu. Agora deu. Três, três, três. Eu sou casado há 28 anos. Deu. Deu, tá bom, né? Rapaz, eu cantei no casamento do Pedrinho. A gente cantou os quatro carreirinhas. Eu, o Nelsinho Freitas. O primeiro. O Galvão, no primeiro casamento dele. Nós fomos lá na igreja, foi um presente que a gente vai dar pro Pedrinho e cantar uma música pra ele. Pô, foi um negócio. Então, Rabelo, eu ia até pedir você cantar uma música agora. Você não vai cantar porque não deu certo o casamento dele. Não, mas, pô, foi... Então, você não... Não, mas foi um presente. Não, mas foi lindo. Aquele momento foi lindo. Foi lindo. É a mãe do meu filho, do Lucas. É a mãe do filho dele, do Lucas. Que hoje é diretor também. Claro que deu certo, pô. Se for, se ele for, se ele for, deu certo. Claro, claro. Sempre dá certo. Canta aí, Rabelo. Pô, foi lindo aquilo que você fez. Pode cantar aqui, ó. Era, amor, quatro, cinco batalhas. Dá uma palhinha, dá uma palhinha. Dá uma palhinha. Dá uma palhinha. Vai lá, dá uma palhinha. Vai lá, vai lá. É a primeira-dama, é pra você. É a primeira-dama, é pra você. É a primeira-dama, é pra você. Agora, eu vou contar uma história pra vocês. Quem me botou aqui no Papagaio Falante foi ela. Eita, Lelê. Foi. Ela é fãzaça do projeto, claro. Me botou pra assistir o projeto. Eu assisti o projeto pra caramba. Quem assiste o projeto toda hora também é o irmão dela, o Felipe Saquete. Felipe, abraço, meu irmão. Valeu, Felipe. Obrigado aí, meu irmão. Aí, garoto. Tá ligado aí na gente. Tamo aqui. O Felipe Saquete, lá de Criciúma, irmão dela. E aí, os dois começaram a fazer a tramóia toda pra dar certo. Eu falei, beleza, vou lá, com certeza. Não pego podcast quase nenhum. O pessoal convida e tal. E sempre desviando. E aqui não teve jeito. Ah, você, pô. Primeira-dama, qual é a maior qualidade que ele tem, Primeira-dama? Eu vou te fazer duas perguntas. A maior qualidade e o maior defeito. Então, você pensa bem já. Capricha na qualidade? Então, é defeito, temosia. Mas aí eu descobri uma coisa. Eu falo que temoso sou eu que temo com ele. Porque quando ele bota uma coisa na cabeça, ninguém tira. Ele é muito temoso. O Pedro é super temoso. Mas deu certo isso. É, e a qualidade é a generosidade, assim, né? Um cara muito generoso. Demais a conta. Qualidade, generoso e defeito. Ele é muito temoso. Ele é muito temoso. Ele botar um boné na cabeça, ele não tira. Mas isso aí eu acho que é coisa de diretor mesmo, né? Que ele tá acostumado a ficar observando tudo. Enfim. E aí ele tem esse olhar. E aí eu escuto ele também, né? Você é psicóloga? Sou formada em psicologia. É psicóloga? É. Porra, te pego com a pessoa certa ali. É aquela pessoa que... Pô, você ainda te ajuda numa coisa, com certeza, né? Você debate com ela no projeto. Sim, sim, sim. Porque tem conversa ali. É, pois é. Pô, só da que ela mandou pela... Já te deixou numa situação. Porque eu não sou psicólogo, não sou terapeuta, não sou coach, não sou nada disso, né? Mas você vai trabalhando ali o desenvolvimento da mentalidade, do emocional das pessoas, como um diretor faria, ajudando as pessoas a potencializar os seus recursos pra poder ter uma vida mais saudável, uma vida melhor e tal. E aí tem certas coisas que são termos técnicos, conhecimentos técnicos, eu não sei. E ela vai lá e me ajuda e tal. Pô, que maneiro. Tu tem ciúmes dele? Tu tem ciúmes dele? Não, não tem. Muito, muito. Porque geralmente... Vocês falam isso lá. Muito, muito. Na nossa frente, vocês falam... Ela fala que não e vocês... Mas chega em casa sem os cacete. Pô, o pau come. Pô, se ele estiver beijando lá... Não, mas eu te acho respeitoso. Não, respeitoso é uma coisa. Não, eu acho que ele... Não, não é isso. Se você vê ele beijando na novela, aquele beijo... Porque é o seguinte, deixa eu falar como é que é o seu nome? Paula. Paulinha, é o seguinte, eles falam que é beijo técnico. Mas eu sei que não é. Mas eu tô sabendo que não tem nada de beijo técnico, não. Entendeu? Tem muita safadeza nisso aí. É, tem gente... O problema é que tem atores que tão quebrando isso aqui, entendeu? Tão falando que não é. Que não é. Que tá um beijo da menina. Muitos. Porque mesmo a Vanessa teve aqui e falou que beijava o... O Zafia, né? O Zafia. Quando me perguntam isso, sabe o que eu respondo? Fala assim, existe choro técnico? Você não chora na hora de chorar? Você não ri na hora de rir? Você beija na hora de beijar. E é isso mesmo. Existe beijo técnico, então? Não. Não. Não, é porque beijo é beijo. E você é ciumenta assim? Eu não acho que eu seja tão ciumenta. Não, não é ciumenta não. Isso me dá uma tranquilidade, assim, bem grande. Até porque a gente é muito caseiro. As pessoas que... O que mais tem contato hoje em dia é a galera mesmo do ponto de virada. E é muito... Aquele contato por... Ele fala sobre amor, né, cara? Esse cara, ele é inteligente, bicho. Tá vendo aí o bagulho dele aí? Ele vai falando umas coisas assim. Ele é muito carinhoso. Que tu vai pá, meu irmão. E fala pá de amor... Alta... Amor próprio. Amor próprio. Amor próprio. Esse cara é inteligente, bicho. Ele é muito inteligente, sabia, né? E tem o coração bom, né? Porque esse aí... E é muito bonito também, né? E é muito bonito, hein? Ah, tu perguntou pra mim... Sempre foi galã, né? Sempre foi galã. Sabe quem que ele foi galã? Quem que ele puxou? A mãe dele que foi Miss Brasil. A mãe dele foi Miss Brasil? Foi em 1963. Iguais a minha sogra. Mentira! É, é o meu Deus. A gente lava as conselhos. Olha só isso aí. Eu nunca soube. Foi Miss Curitiba, Miss Paraná e Miss Brasil. Caramba, cara. Esse cara levou a pinta, né? É, o Pedro. Pedrinho. Tem cara de garoto, nem parece. Já chegou a dominando. As menininhas eram loucas com o Pedrinho. Meu Deus. Ele tinha uma cara de meio de desprotegido. De menino... Menino abandonado. Menor abandonado. Ele tinha uma coisa meio... Que era legal, que você sempre teve isso. Que é uma estranheza, né? Você tinha uma coisa especial no... Na sua interpretação, você tinha um... Tinha uma bossa, né, velho? Que era diferente de todos os meninos. Você diferenciava de todos. Era muito interessante. Eu sempre saquei isso no teu trabalho. É muito louco, cara. Porque você fica assim... Eu parei de fazer minha última novela, ou minha última participação em novela. Foi em 1997, se eu não me engano. Que foi na Malhação, junto com a Luana. Até hoje, a gente tá em 2023. Nego não esquece. E é qual que nego mais lembra? Qual que as pessoas mais lembram? Riacho Doce. Riacho Doce. O tempo inteiro eu tô andando. Eu lembro de você. Você é aquele menino do Riacho Doce. Aquele menino do Riacho Doce. Isso antes de ter Viva, isso antes de ter os canais... Que era um personagem forte, né? Que ele morria, não era isso? Não tinha isso. Atenção, deixa eu fazer um plantão aqui, ó. Avisa ao Pedro que o filho dele tá aqui. Ah, que legal. Fisioterapeuta Frade. Não sei o que que é isso. Fisioterapeuta Frade? Isso aí, é. Aí, tá falando que você é muito inteligente. Aqui, ó. Fabiana Oliveira. Cara, bota inteligência nisso. Porra, aí. Tem forma inteligente mesmo. Pá, pá, pá. Angela Vasconcelos. O que é isso? É a mãe dele, cara. Acabou de falar. Tô falando aqui, ó. Pedro é bonito igual a mãe. Ele é bonito igual a mãe, né? Porra, meu irmão. Enchendo a bola aqui. Olha aí. Daniela. A filha... Ah, Patrícia. Eu tava dizendo que seu filho tá aqui. Ah, e aquela noite de ontem foi maravilhosa. Isso, caralho. Que inteligência. Que isso? O Serginho, ó. O que é isso? Patrícia, Pedro. Aquela noite de ontem foi maravilhosa. Pegadinha do balanço. Ontem você esteve incrível, né? É, hoje passava ontem. Pegadinha do balanço. É, hoje passava incrível. Você é daquelas que pega o celular, aquelas coisas e fica olhando. É? Porra, não faça isso. Obrigado. Não, mas sabe por que eu pego? Você é louca. Não, sabe por que eu pego? Você é psicólogo? Você é louca? Não, não é nada. Ah, teu filho tá aqui. Tô por aqui. Isso aqui destrói os casais. Oi, filhote. Oi, filhote. Mas não é... Destrói os casais. Escreveu. Tô por aqui. É, o filhote tá aí. Lucas e Francisco, meus filhos adorados, muito obrigado pelo apoio que vocês dão pro papai sempre. Muito obrigado. Um beijo pra vocês. Que legal. Doutora, nunca pegue isso aqui. Vocês são razão da minha vida. Isso aqui é destruição dos casais, doutora. Doutora. Não, não, não é por esse motivo. Sabe o que é? É que tem as redes sociais do Pontos de Virada e aí tem eu e a Gabi Costa que a gente dá uma olhada, a gente responde as pessoas pra isso só. Mas tu não dá uma olhada, viu, Pedro? Tu não dá uma olhada no WhatsApp, nos grupos. Ele não tem WhatsApp. Ele não tem WhatsApp? Eu não tenho WhatsApp. É verdade. Ele não tem WhatsApp. É, eu falei com ele. Pô, pelo menos que eu tô conhecendo, eu não tenho WhatsApp. Eu não tenho WhatsApp. Isso é uma defesa, hein? Não, eu ia gostar se você tivesse WhatsApp. Tu ia, tu ia fissar? Não, eu ia gostar. Não, eu não fico, eu não pego pra fissar, eu pego pra ajudar. Como é que você se comunica? Se ele não tem WhatsApp, como é que você se comunica? É muito vazio, chega. É porque, assim, você já tem telefone que liga, mensagem, e-mail, rede social. Você fala, não precisa de mais nada pra nego me encontrar? Todo mundo que quiser me encontra. Mas é isso. Todo mundo que quiser fala comigo. Aí o Zap é um disparador de ansiedade. É, ele... O Zap é um disparador de ansiedade. Você deve perder muitos negócios que eu não tenho WhatsApp. Porque hoje em dia tudo não é WhatsApp. Mas não tá me fazendo falta, não. Sério? Todo mundo fala assim, que trabalha comigo, fala, como é que você segura uma novela com 300 pessoas sem WhatsApp? Como é que você segurava um filme com não sei quantas pessoas sem WhatsApp? Seguro numa boa e toco a minha vida tranquilamente. Não faz falta nenhuma pra mim, não. Vocês conhecem quando trocaram o WhatsApp? Não, não. Tudo no Instagram e mensagem de texto depois. Não precisa. Isso é um disparador de ansiedade. Isso é uma loucura. Isso é doença, gente. Isso é doença. Vocês recebem um negócio... Essa merda fica assim, ó. O dia inteiro. E aí vocês ficam loucos que vocês querem ver o que é, quem foi, quem falou. E se alguém falar assim, oi, Rabelo, ele fica louco se eu não responder. Você fica doido se ele não responder. Você tem o WhatsApp. E fala, porra, tem que responder, a pessoa me mandou um WhatsApp aqui e tal. É, um saco, é verdade. Ela tem, ela tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas eu acho uma doença isso. É, Sardinho. Eu acho uma doença. Experimenta ficar sem aí. Ó, posso falar uma coisa? Casou com a pessoa certa. Esse cara é louco. Ele tem a psicóloga que quer. Esse cara é maluco. O cara não tem o WhatsApp, Rabelo. Não tem, ué, cara. Ele não quer se render ao WhatsApp. Pô, o WhatsApp é comunicação de tudo. Você faz bilhões de negócios aqui. Pá, 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 pá. É o dinheiro. Não, claro que é o dinheiro dele, mas... Tem um monte de gente que não tem televisão. Tem um monte de gente que não tem... Eu tenho vontade de não ter WhatsApp, hein. Você tem... Tem muita gente que procura o Pedro. Você é uma doutora psicóloga. Você tem que ter WhatsApp. Sim, sim, sim. Muita gente do ponto de virada. Não ia parar meu negócio. Ia ficar rã, rã, rã o dia inteiro. Muita gente direto. O dia inteiro, você acha? Não ia dar. Não ia dar. Cara, eu acho que tem gente aqui do ponto de virada. Se pudesse, eu tirava o telefone da minha vida. Quando apareceu os trenzinhos aí, eu falei, não quero. Imagina eu ficar andando com o telefone no bolso. Vocês estão loucos. Aí os caras falam, não, tem secretária eletrônica, gente. Deixa o recado e você chega em casa e atenta. Aquela época. Ah, não, mas se tiver uma emergência. Não. E aí você liga o telefone, fala, procura. E depois, quando você não quiser mais, você desliga. Cair nesse conto. Falei, beleza, então tá. Claro, você não desliga essa merda nunca mais. Você ficou refém dessa porra. Acabou. Até quando tem filho, né? Hoje em dia é uma ferramenta de trabalho e tal, maneiro. Aí depois vieram. Não tem que ir. Aí eu falei, não vou cair mais em conto nenhum, chega. Zap eu não vou cair, não. O problema do WhatsApp no casamento é que, às vezes, as pessoas... A gente entra nos grupos aqui que, às vezes, a gente não tem nada a ver com nada. É, manda pornografia. Aí manda nudez, manda umas putarias. Aí você acaba vendo. E se você tiver uma mulher ciumenta, que vai no bagulho... Ela pode não entender, né? Ela acaba acabando o casamento. Não, 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 não. Tem isso, não acontece. Não tem nada a ver, às vezes. Um ciclo de proteção, de relacionamento mesmo, entendeu? Acho que é uma forma de você se manter saudável dentro das escolhas de relacionamento que você quer. Não é todo mundo que tem acesso à tua casa. Isso aqui é a tua casa. A verdade é que o WhatsApp trouxe muita treta também. Ajudou muita gente, mas trouxe muita treta também. Muitos casamentos, acabaram. É claro que é uma ferramenta de ajuda. Pô, tem muita gente que sobrevive por causa do WhatsApp. Tem muita gente que... O WhatsApp é a ferramenta de negócio, como você falou. E, pô, aí tudo bem. Legal pra caramba. Agora, você ficar... No meu caso, eu falei, não preciso. Então, eu não vou ficar refém da ferramenta. A verdade é que esse negócio aqui, bicho, tá falindo várias instituições, vários trabalhos. Esse negócio quadrado aqui, esse celular, tá falindo vários negócios, bicho. Hoje em dia, até a sua carteira de identidade, você bota aqui dentro. Não precisa mais de carteira de identidade, não precisa mais de fotografia. Mais de carteira. É um avanço, né, gente? Isso aí é um avanço maravilhoso. É, é legal. Fala, querida, o que você quer falar? Eu não estava entrevistado aqui nele. Eu vou sair e eu fiquei aqui, não me tiraram daqui. Olha, posso falar uma coisa? Dá aquele beijo na boca dele, que é aniversário dele hoje. Dá aquele beijo. Aí. Agora, é beijo técnico ou é beijo de novo? Esse beijinho aí, esse beijinho foi esquisito. Foi técnico, né? Esse beijinho foi meio técnico. O Sérgio quer ver a confusão. Não, o Bichão é a esposa, é aniversário dele, meu irmão. Pedro Roberto da Silva falou que as meninas de Portugal piravam no Pedro Vasconcelos em Maracão. Olha só. Lá de Portugal, Pedro Roberto da Silva. Ele não. É, olha só, já mandaram aqui. Vicar, como é que vocês, você e o Celo, Marcelo Farias, tem uma produtora já, pô, que foi desde... Fez 30 anos esse ano. 30 anos. Eu encontrei o Marcelo lá. Eu estou fazendo 30 anos de diretor esse ano. Que barato. Encontrei com o Marcelo lá na Record. Aí a gente estava conversando, falando de você. Agora, como é que pode você, que tem o seu temperamento, que ela falou que você é teimoso, e o Marcelo também tem um gênio. Tem. Que é forte. Que é um gênio que é forte. Como é que vocês, até hoje, mantiveram isso? Entre brigas e vindas, a gente está 30 anos casado. Mas é assim, tem um equilíbrio também nisso. Tem um equilíbrio, né? A gente tem um... É como a gente gosta de chamar, assim, um tira bom e um tira ruim. O Marcelo é mais impulsivo, mais... Tanto que é o produtor, o cara de tomada de atitude e tal, e o Pedro é um diretor, no intuito, tem que ser um regente de equipe. Então, você tem que manter uma certa unidade entre todos os que estão trabalhando. Então, de certa forma, a gente se equilibra. O fato é que deu certo pra caramba. Pra caramba. O fato é que deu certo pra caramba. Agora, a gente está com um novo projeto. Dois novos projetos, na verdade. Um deles é a Tieta do Agreste. A gente vai montar... Que legal! ... um espetáculo. E o outro, eu não posso falar ainda. Entendi, claro. Mas é um grande projeto também, que aí ele volta a fazer como ator também. Pô, que barato, que barato. Gosta mais de representar ou de dirigir? Porque você... Como é que você começou? Você começou fazendo umas novelas boas, né? Pô, Vamp. Então, eu estou falando... Top Model. Tem uma lista aqui. Próxima Vítima. Foi um sucesso, Lucas. E, aliás, você botou o nome do teu filho de dois personagens importantes na tua carreira, né? Cara, aconteceu um negócio muito louco esses dias. Eu estava fazendo... Eu estava assistindo A Próxima Vítima agora com a Paula, no Globoplay. Globoplay. E aí, quando eu fiz a novela, eu já tinha feito Lucas no Riacho Doce. Aí fui fazer Lucas na Próxima Vítima. Eu falei, porra, quando eu tiver um filho, vai se chamar Lucas. Lucas? Claro. Eu fiz dois nas novelas. Aí, quando eu fui ver, o personagem entrou na novela A Próxima Vítima. O primeiro capítulo que ele apareceu no ar foi exibido no dia 15 do 3 de 1995. Meu filho nasceu no dia, Lucas, 16 do 3 de 1997. Eita. Dois anos e um dia certinho depois. Eu falei, caraca, que loucura. Na verdade, ele nasceu ali meia-noite e pouco. Ou seja, dia 15 de março, dois anos depois desse personagem ter aparecido pela primeira vez na novela, capítulo 3, o Lucas estava nascendo. Que louco. A Dani estava em trabalho de fato. E foi um maior sucesso, né? Porque era um personagem de um garoto drogado, né? As novelas antigamente eram boas pra caralho, né? Era muito boas pra cacete, cara. Com todo o respeito. Pô, só que você tem quatro clássicos aqui que você fez aqui, tipo... O que você tá falando é verdade. Top model, Vamp. Vamp foi um sucesso também inexplicável, doido. Foi. Que é uma coisa de fantasia que ninguém podia imaginar que não poderia dar certo. E deu. E virou uma... Pô, era incrível o Vamp. E a outra, Fera Ferida também. E Fera Ferida também. O homem que falava javanês. É, cara. Riacho Doce foi uma minissária muito assistida. Riacho Doce foi um bom sucesso também. A Malhação também, com a Luana, era o Lombardi que escrevia também, era muito legal. Era muito legal. A Malhação tava ainda na terceira temporada, né? Na terceira, noventa e sete. É. Isso aí estreou em noventa e cinco. Noventa e cinco, é. Noventa e cinco estreou, às cinco e meia da tarde, no lugar do professor Raimundo. É verdade, eu lembro disso. A Luana Piovani, né? Como é que a Luana Piovani assistiu a malhar com ela? É legal, né? Ela é temperamental, ela é bacana. Bacana pra caramba, foi incrível. Eu gosto da Luana. Foi incrível. Eu gosto também. Eu acho ela muito autêntica, muito honesta com as coisas dela e tal, né? E, assim, claro, uma coisa é a vida pessoal da pessoa, não tem como julgar agora. Como colega de trabalho, pô, incrível, Luana, incrível. Profissa mesmo, profissa. Excelente atriz, linda de morrer. Naquela época, então, era um arraso. É verdade. Era um negócio maluco. Legal que ela também entrou nessa onda de fazer, de produzir, né? Teatro. Ela não ficou acomodada na coisa da televisão. Foi que nem você. Ela viu a gente que produzindo, ela se inspirou ali. Ela viu poder pra fazer. Não sei se foi isso, mas... Não, eu acho que é bem por aí. Cara, vocês... A gente não achava que poderia fazer um negócio, né? Porque era uma época dos grandes atores, né? Ainda todos eram vivos, os grandes atores ainda são. Muitos são aí. E a gente achava que a gente não tinha capacidade de, pô, de produzir um espetáculo. A gente não fazia a menor ideia e você foi lá e pá, você e o Celo... Rabelo, foi assim. Eu tinha 19 anos de idade. Pois é. Aí o sindicato não queria me liberar como diretor. E a gente já tinha feito uma turnê do espetáculo. E a gente queria estrear no Rio de Janeiro. Pra isso, a gente precisava ter autorização do registro do sindicato do diretor. Aham. E aí a gente não tinha, porque eu não tinha nem 10 anos de carreira como ator. E nem tinha feito nenhum curso pra dirigir. E a gente tava com o espetáculo pronto pra estrear. E o sindicato meio que tava embarreirando a estreia da gente, entendeu? Pra estrear. E aí nós fomos procurar a Rosa Maria Murtin, que na época era presidente do sindicato. E falamos com ela, falamos, Rosinha, a gente tá com o espetáculo pronto pra estrear. Ele não tem 10 anos de ator e também não tem formação de diretor. Mas o cara dirigiu o espetáculo. Ela falou, não, peraí, isso aí tem que resolver. E ela conseguiu conversar com todo mundo lá, deu o jeitinho dela. E a gente conseguiu estrear. Ou seja, eu devo, nesse caso, a Rosinha pular uma burocracia pra que eu pudesse me tornar um diretor. E era muito engraçado nas entrevistas que a gente dava. Os caras falavam assim, não, desculpa, você tem 19 anos de idade, você é muito novo pra dirigir. Eu falava assim, mas eu dirigi o espetáculo. Mas não, mas você é muito novo, você não pode. Eu falei, não posso não, tá feito. Vai lá, senta e assiste. Foi assim. Quando eu fui pra Globo também, eu tinha 24 anos de idade. Era foda, porque você olhava aqueles monstros todos ali e tal. Você foi ainda na época dos monstros, dos grandes, né? Nossa, você falava assim, e agora? E como é que eu dou conta disso aqui? Pô, sentei e chorei várias vezes. Sentei e chorei e falei, eu não dou conta disso. Várias vezes. Sentava, chorava e falava, cara, eu não sei fazer isso. Eu vou desistir. Com 26, 27 anos de idade, eu falei, não dou conta. Qual foi a parada dessa aí? Qual foi a situação? A direção. A direção de que você estava fazendo, que você ficou... Cara, eu não lembro nem o que que era, Serginho. Eu só lembro de um dia, assim, algumas vezes, tá? Mas eu lembro de um dia que foi muito especial, assim, que eu estava muito... Pô, tinha me fodido numa noturna ali, complicada e tal, não sei o quê. E noite é mais complexo de gravar, porque tem a luz pra cá, a luz pra lá e tal. E aí o pessoal, pô, você podia ter feito tudo assim, você podia ter feito tudo assim. Os caras eram muito experientes, né? Aquela turma que veio fazendo a televisão toda e tal. E eu, garoto ali, tentando dar conta daquilo. E, porra, senti que eu tinha... Ia jogar toalha. Cara, sentei no chão, acabou a externa, foi todo mundo embora. Eu sentei num gramado ali, do Projac, e comecei a chorar. Falei, eu vou embora. Eu não dou conta. Mas tu não lembra qual era a novela, qual era a história? Eu não lembro qual era o... Acho que era a coisa da programação infantil. Era o Bambu Luar. Era uma coisa assim. Ali... Tava ali no iniciozinho. Eu ainda era... Foi a sua primeira direção, foi o Bambu Luar? Foi... Não, foi os três mosqueteiros. Os três mosqueteiros. Que o Dalma levou pra Gordo, né? Mas era um especial, né? É, aí depois a gente entrou pra fazer Angélica, Bambu Luar, aquela onda da programação infantil toda. Fiz com a Xuxa também? Fiz o Mundo da Imaginação. Fiquei um ano com a minha chefe, Xuxa. Um ano trabalhando com ela, eu vi o podcast dela aqui. Mó barato. Foi, pô, mó barato. Linha direta. Fiz tudo lá na Globo. Tudo que você pode imaginar. Programa de música, programa de humor. Como diretor. Como diretor. Como diretor. E teve um momento que você falou, porra, eu vou jogar toalha aqui. Logo no iníciozinho, eu sentei e chorei. Falei, não dou conta, cara. Não dou conta. É porque é uma engrandagem muito grande, né? Aí veio um iluminador, tá? Que era o assistente do fotógrafo, que era um cara experiente pra caramba, antigo, pra caceta, um homem grande, assim. E ele me viu sentado, chorando ali. Era o último que tava indo embora. E aí me viu, chegou até a mim e falou, o que que houve? Eu falei, cara, eu não dou conta. Eu vou desistir. Eu não tenho como fazer isso aqui. Aí ele falou assim, posso te falar um negócio? Eu falei, pode. Ele falou, eu já vi muita gente começando carreira aqui como diretor. E eu tenho certeza que você tem muito talento. E você sabe muito bem o que você tá fazendo. Você só não aprendeu tudo que você precisa aprender ainda. Mas você sabe muito bem o que você tá fazendo. Não desiste de jeito nenhum. É o anjo, né? Cara, porra, foi... Deus manda, né? Você vê que eu não esqueço dessa porra. Fazem 20 anos. É. 21 anos. Deus manda essas pessoas. É que você precisava ouvir a eles, né? O cara me levantou. Me levantou. E eu falei, meu Deus do céu. Porque um cara experiente desse, que já trabalhou com trocentos diretores, chegar e falar isso pra você, levantou. E você vê que... Levantou tua moral. Te deu uma moral, né, cara? Caí pra dentro e... E ele tava certo, né? E ele tava certo. E ele tava certo. Porque você foi e chegou lá, né? Chegou lá. É legal essas histórias aí. E qual é a lição que você leva e pode transmitir pras pessoas de uma experiência como essa? Porque, pô, é uma experiência bem bacana de se ouvir. Porque às vezes você pensa aí em desistir do que você tá acreditando. E de repente você fala, porra, podia ter... Muita gente já deve ter desistido. Muita gente. De repente você conseguiu se manter e chegar onde você chegou e tal. Depois fez tantos trabalhos. E o que você diria pras pessoas que estão ouvindo a gente agora? Serginho, é assim. O projeto O Ponto de Virada, que eu tô fazendo hoje, nasceu porque eu tava muito incomodado depois de muitos anos de ver pessoas matando seus sonhos. São corações com sonhos enterrados. Era assim que eu vi as pessoas. Eu falei, cada pessoa que não prosperou, que não cresceu, que não deu... Sabe, que não explodiu na vida, é uma pessoa que tá andando com o seu sonho enterrado dentro do seu coração. Essa pessoa tinha um sonho. Essa pessoa tinha uma idealização de algo que ela queria fazer na vida, que ela podia fazer. Todo ser humano tem um código de vida, de excelência, de coisas que podem vir a fazer, que tá no seu coração. Se você escuta, se você sente, você fala, é isso aqui que eu vou fazer. E tem que fazer. Então, o que que acontece? Nós todos fomos criados dentro de uma cultura de imposição de medo. Desde os nossos pais, que mais amedrontavam a gente do que educavam, achando que estavam educando, falavam, vou te botar de castigo, não faz isso. Então, você vai criando traumas e bloqueios de medo na criança. Depois vem a escola, mesma coisa. É pancado e trauma. Ó, você não tirou a nota boa, vai ficar de recuperação, não sei o quê, não faz bagulho. É tudo em cima do medo e do trauma. Ou seja, é uma cultura de tolir pessoas, de limitar pessoas. Então, o certo era a humanidade estar expandindo, cada um buscando a realização dos seus sonhos. Se chegasse para as pessoas e falasse assim, o que o cara fez comigo, você dá certo, você pode fazer, você pode fazer. Você vai ter que se esforçar. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Porque você precisa se preparar para estar à altura do sonho que está morando no teu coração hoje. Então, não pode desistir mesmo. Mas, para não desistir, você precisa de quê? De estímulo. Você precisa de uma sociedade que aprenda a estimular pessoas a crescerem. E não estimular pessoas a se tornarem menores, limitadas. Que é isso que a maior parte das... A gente foi criado dentro desse lugar, eu acredito. Até hoje. Então, quando você estimula pessoas a realizarem sonhos, você vê todo mundo que tem um caminho de acordo com o sonho que tem no seu coração, desponta. Você é um cara que realizou sonhos na tua vida. Eu não tenho a menor dúvida que você, porra, está até hoje aqui, vibrante, fazendo o que você ama fazer, porque você realizou sonhos. Agora, eu tenho certeza que na sua história de vida tem algum momento que você falou assim, fudeu, vai dar merda, não sei se... Será que é isso aqui mesmo? Será que não é? Como é que faz? Como é que não faz? Eu imagino que você tenha passado por isso. Eu vivi isso. Em algum momento, eu falei, cara, não sei se eu sei fazer isso aqui. Mas o código do coração falava, vai. Vai porque quando você segue aquilo que está mandando o seu coração, você ganha o quê? Excelência no que você está fazendo. E se você buscar se desenvolver as suas habilidades, os seus talentos, todo mundo tem um talento nato. Cara, é igual equipe de filmagem. Tem ali a pessoa que é do figurino, a pessoa que é da cenografia, o diretor, o ator, o cara da limpeza, o contra-regra, a costureira. Todo mundo trabalha em conjunto para realizar uma obra. Todo ser humano tem uma função para esse conjunto igualzinho. Então tem o cara que, porra, cai mais para o direito, o médico, o cirurgião, o diretor, o jornalista. Todo mundo tem uma função dentro da organização, vamos dizer assim. Se você descobre qual é o seu talento nato e é descoberto isso na infância da pessoa, ou seja, se você resgata na tua infância o que você mais amava fazer, quais coisas que você mais gostava fazer, relaciona isso com seus talentos e com as suas habilidades, você vai descobrir qual é o teu propósito. Você vai descobrir o que você tem que fazer na sua vida que vai te gerar o quê? Excelência e crescimento, todo mundo tem isso, todo mundo tem isso, mas a gente infelizmente vive numa cultura de tolir pessoas, de castrar talentos, aí fica aquela coisa da comparação, a coisa do fulano isso, a inveja, não sei o quê. E da concorrência, né, que as pessoas às vezes não ajudam para concorrer, né. É, porque é o medo, Rabelo, é tudo em cima do medo, é tudo em cima do medo. É medo de não vencer, aí parece que o outro tem que fracassar para você vencer. Cara, é uma sociedade, nós vivemos uma humanidade que cresceu criando em cima dos seus medos, não em cima dos seus amores, não em cima daquilo que amariam fazer. Eu não tenho a menor dúvida que na essência de todo ser humano, o que resplandece é o amor entre as pessoas, que todo mundo, todo mundo gostaria muito mais de estar ajudando, de estar servindo, de estar fazendo bem ao outro. Eu não tenho a menor dúvida, mas é a proteção. Você foi tolido lá na infância, te machucaram, não te deram amor, não te deram apoio, não te deram segurança. O que você faz? Você se retrai, os corações são retraídos, os corações são reprimidos. Então as pessoas têm dificuldade de amar, dificuldade de desenvolver aquilo que elas amam fazer, porque o que acontece, você vai ver o jornal, milhões de desempregados, não sei o que, a desgraça absoluta. A pessoa fala, fudeu, deixa eu ficar nesse empreguinho aqui que me dá um dinheirinho e eu vou tocar minha vida desse jeito. Ou seja, é uma sociedade que estimula a limitação. A internet, por exemplo, vem também para romper isso de certa forma. Um monte de garotado, um monte de gente fala assim, opa, é possível. É possível prosperar, é possível crescer, é possível eu fazer milhões de coisas através dessa ferramenta. E estão aparecendo, né? É, é isso que a gente fala lá no ponto de virada. Ou seja, dar um ponto de virada é você reconhecer aquilo que você carrega no seu coração, a sua vontade de amar, de crescer, de prosperar, de se tornar o ser humano grandioso que você nasceu para ser. Todo mundo nasceu para ser mais do que é. Eu não tenho a menor dúvida. Mas você deu, por exemplo, o que você está falando é o seguinte, teve um momento da sua vida que você ficou fraco. Muito. Aí você deu sorte de aparecer um cara. Exatamente. Trazendo essas qualidades do amor. Exatamente. Chegou para você e falou assim, ó, você está fazendo tudo certo. Aí você já pá. Exatamente. Tá assim, caramba, então eu estou fazendo tudo certo. Você só precisa é aprender mais, mas você está fazendo tudo certo. Exatamente. Então você se levantou. Se ele chegasse e falasse assim, irmão, deixa eu te falar para lá. Já vi muita gente chegando aqui, realmente, você está errando muito, brother. Isso aí. Você está errando muito? Faz o seguinte, bicho. Pega um outro caminho, porque você vai ser mais feliz de outro caminho. Aí você tinha ido para baixo. Exatamente. Então depende muito de quem está ao seu redor com essa transmissão do amor. E depende de Deus. Hoje em dia, porra, é muito difícil as pessoas quererem levantar as pessoas, porque está faltando amor nesse mundo, não é verdade? Muito. As pessoas acham que para subir na escada de sucesso tem que puxar alguém de cima para jogar para baixo. Mas a escada é larga. É o contrário. Você vai aqui no seu degrau. Às vezes pode até estender a mão e falar, está cansado, vai sumindo. A pessoa não vai te atrapalhar, só que as pessoas não têm essa mentalidade. É o que eu costumo. Hoje em dia, a pessoa fala, irmão, eu bater aquele cargo, eu vou inventar a história dele, que eu vou puxar ele de lá para cá para baixo. E não é assim, bicho. O sal nasceu para todo mundo e assombra para os espertos ainda, porra, entendeu? Então, porra, tu tem que ser malandro até dizer, olha, tu deu sorte, tu deu sorte de um cara chegar bacana e falar, meu irmão, você está fazendo tudo certo. Aí você falou assim, porra. Ele deu aquela respirada. Falta você aprender, mas você está fazendo tudo certo. Mas vou te falar um negócio. Se ele fala outra parada, tu... Derruba. Mas quando você está apontado para o teu código de vida, quando tu está ali, apontado já para aquilo que você nasceu para fazer, essas pessoas se aproximam. Essas pessoas chegam. Sabe como é que começou essa história toda? Quando eu tinha 19 anos e fui montar o Zero de Conduta, a gente pegou o texto, eu e o Marcelo, vamos montar essa peça, vamos. Porra, eu quero dirigir. O Marcelo, acho melhor a gente chamar um diretor. Vamos chamar, então, o diretor. Chamamos o Jorge Fernando. E aí liguei para o Jorge Fernando e falei, Jorge, é o seguinte, a gente quer montar um espetáculo, o Marcelo, a gente queria que você dirigisse. Porra, é um espetáculo. Aí eu contei para ele tudo como eu queria que fosse. Assim, assado, para jovens, isso, isso, isso. Sabe o que ele falou para mim? Falei assim, Pedro, posso te contar um negócio? Você já sabe como você quer esse espetáculo. Você já enxergou esse espetáculo. Você vai dirigir esse espetáculo. Olha, que legal. Porque esse cara... Jorge Fernando. Jorge Fernando. Esse cara já está posicionado na vida. Me botou lá. Aí eu falei, meu Deus. Me tremi inteiro na hora e falei, Marcelo, eu vou dirigir. Ele falou, vamos juntos? Ele falou, vamos. Mas é quando você aponta. Você apontou, Sérgio, eu acredito nisso. Você apontou, vem tudo para a tua onda. E os obstáculos para o seu crescimento. E as pessoas, os anjos que aparecem para te pegar na mão e falar, vem. Vem comigo. Você sabe que eu tenho uma história muito louca na minha vida, que quando eu tinha uns 4, 5 anos de idade, eu fugi de casa. Minha mãe tinha ido ao cinema com meu pai. 4, 5 anos de idade, você fugiu de casa? Moleque. Porra, bicho. E eu não lembro disso. Quem conta é minha mãe. Então, eu saí de casa com 4, 5 anos de idade. O pessoal deu uma hora e deixou a porta de casa aberta. Fugiu ou se perdeu? Fugi. Fui atrás do carro da minha mãe e do meu pai, que eles tinham ido para o cinema. Aí, diz que eu... Lá no Itaiangá, aqui no Itaiangá, na Barra da Tijuca, que na época, em 1978, 76, sei lá, 77, tinha nada. Era um lugar vazio. Então, fui andando e daqui a pouco estava andando, andando, andando. Minha mãe, no cinema, diz que teve, viu uma imagem minha perdida na tela do filme. E falou, Pedro está perdido. É isso, é Chico Xavier? Vamos voltar para casa agora. Foi assim. Aí, meu pai, que isso, tal, não sei o que. Ela falou, deixa eu ligar lá para casa e tal. Ligou, a menina não tinha visto que eu tinha saído. Não, está todo mundo aqui. Está tudo certo. Nisso, tinha um cara que trabalhava na casa do vizinho. Que pegava o ônibus todo dia de 7 da noite, no centro da cidade, para chegar lá às 8 horas da noite. Lá onde ele trabalhava, na casa do vizinho, que ele dormia lá para trabalhar no dia seguinte. Então, esse cara viu uma cabecinha lourinha andando, entendeu? Um molequinho andando e falou assim, pô, é o filho da Ângela. Aí, ele foi até onde eu estava, já no meio da rua. Desceu do ponto de ônibus, ele foi andando e ele me viu. E aí, falou assim, pô, você está perdido, eu sou o filho da Ângela. E aí, diz que eu olhei para ele, chorando ali, que já estava perdido. Ele pegou a minha mão e me levou de volta para casa. E aí, quando ele chegou lá, a menina, meu Deus e tal, não sei o que. Logo depois, minha mãe chegou, meu Deus, não sei o que. E aí, a minha mãe foi agradecer a ele. E falar, cara, você, porra, salvou meu filho e tal. Você salvou a vida do meu filho. E aí, ele falou o seguinte. Ela falou, deixa eu te agradecer. Ele falou assim, não quero nada. Porque o que aconteceu aqui não foi dessa terra. Eu saio às 7 horas da noite do centro, dona Ângela. E chego aqui todo dia às 8 horas da noite. Eu saí às 7 horas da noite lá do centro. E eu cheguei aqui, eram 7 horas. Então, não tem como explicar um negócio desse. Caramba, velho. Juro por Deus. Então, foi coisa espiritual mesmo. Foi. Olha só a história. Quando, um pouquinho antes dele morrer, minha mãe me levou... Ela passou a visitar esse cara a vida inteira. A gente passou... Ela passou a ter um amor para aquela família muito grande o tempo inteiro. Um pouquinho antes dele morrer, ela me levou até ele. E aí, eu falei, você vai se despedir dele. Porque esse cara salvou a tua vida. E aí, fui lá e tal. Conversei com ele, essa coisa toda. Mas isso, depois, me remeteu a uma história. Que é uma história que tem mais sentido com o que a gente estava falando. Não se preocupa. Sempre que você estiver perdido. Sempre que você estiver achando que está perdido. Deu tudo errado na tua vida. Vai aparecer um anjo. Vai pegar na tua mão. E vai te levar de volta para casa. É verdade. É uma história bonita. Bonita, bonita história. Agora, quando você está perdido, aonde você se prende? Porque qual é a sua... As suas melhores armas para você poder se defender quando você está triste, está perdido, está indeciso? Você se prende o quê? Você tem uma religião? Você tem uma estratégia? Você tem... O que que você... Você tem uma leitura? Como você se defende nesse... Porque a verdade é a seguinte... Muita gente que está nos ouvindo, muita gente que está nos vendo... As pessoas, às vezes, estão perdidas. Muito. Estão deprimidas. As pessoas estão inseguras. As pessoas estão com medo. É devido até a tudo que está acontecendo no mundo, no universo. São coisas que nunca aconteceram que, hoje em dia, quando você para para pensar, você fala... Caramba, bicho. Tem gente que, quando para para ver agora um jornal, você fica... Caramba. Porque a gente está num mundo que não é um mundo que a gente costumou a viver. Eu, então, que tenho mais idade que você, eu vivi num outro mundo. Você estava falando até negócio de, porra, o que que a gente vai ser na vida? Eu sou da época que tinha aquele negócio de... Médico, advogado. Não, não. Descobri o que que você... Lembra que a gente fazia um teste de... Teste de aptidão. Teste de aptidão. É, teste de aptidão. Lembra disso? Aí, depois, vem a resposta. Você pode ser publicitário, médico, astronauta, blá, blá, blá. Então, hoje em dia, o mundo que eu vivi, a minha adolescência, é completamente diferente do que hoje em dia parece. Eu nunca me preocupei se vai ter míssil, se vai ter guerra, se vai ter essa coisa toda. Porque, hoje em dia, todo mundo com medo. Como é que você se defende dos seus medos? Você tem uma crença? Você tem uma leitura? Você tem uma estratégia? Você que é um cara que faz um... Tem um canal que ajuda muita gente. Como é que é? Qual a dica que você dá para as pessoas que hoje estão vivendo nessa insegurança, nesse medo? As pessoas têm medo de tudo, bicho. Hoje em dia, a gente tem medo de tudo. Fazer um plano para daqui a cinco anos, as pessoas falam, será que eu vou viver daqui a cinco anos? Será que eu vou ter a minha família daqui a cinco anos? Será que, porra... Entendeu? Você está hoje, vem de uma pandemia, agora é guerra, todo mundo com medo da Terceira Guerra Mundial, todo mundo com medo disso. Então, como é que você faz? O que você está falando é muito importante. É muito importante porque a gente está vivendo, realmente, um momento muito turbulento no planeta inteiro. O que acontece? Para te responder a tua pergunta, eu tenho uma crença muito forte no amor divino. Para mim, tem uma engenharia maravilhosa, milagrosa, na construção e na concepção de tudo que há e tudo que existe. Se você olhar com um pouco mais de atenção o que é o funcionamento do teu cérebro, o que é a engenharia biológica do teu corpo humano, você vai falar, quem criou isso aqui, tem um nível de inteligência que é fora do comum. Se você olhar o funcionamento da natureza como um todo, você vai olhar assim, tem uma inteligência por trás disso aqui. Não é qualquer coisa. Olha para a formiga, olha para o funcionamento do cérebro, a coluna, o corpo, o coração, o pulmão. Cara, isso é de uma inteligência. Você tem que ter uma admiração por quem criou isso aqui, porque não é uma criação aleatória. Isso aqui não é uma criação aleatória. Isso é uma criação de um nível de inteligência muito alto. Então existe sim uma, que eu chamo de, o que é essa inteligência? Para mim, inteligência é uma elevação de amor. O que acontece? Os cientistas descobriram acima, muito acima da Terra. Cientista não é coisa de espiritualista, não. É cientista, descobriu um alto nível de vibração de energia muito alta, muito alta. E eles falaram, a gente não tem como chamar isso aqui de outro nome que não seja Deus, amor. Não tem como. E é uma vibração tão alta que o amor é o estado de vibração mais alta que existe. Mais alta. A frequência mais alta de vibração que existe é o estado de amor. Não a paixão, que a gente fica apaixonado pelas pessoas, mas o amor mesmo, que é a essência da vida de todos nós. A gente não sobrevive de comida. Se tu der um pedaço de banana e um prato de arroz e feijão para um defunto, ele não vai levantar, ele não vai acordar. Agora, se tu botar energia de vida ali dentro, ele levanta. Então o que mantém a gente vivo? A comida mantém o corpo funcionando, mas o que mantém a gente vivo é a nossa energia de vida. Essa energia de vida é equivalente a essa energia superior. Então existe uma ligação. Se você consegue sair daqui do excesso de raciocínio, do excesso de pensamento, que é justamente aquilo que causa o desconforto e o desequilíbrio no funcionamento da maior parte dos seres humanos, hoje você consegue acessar aqui ao coração, que é aonde você conversa, sente, compreende essa energia divina que todos nós temos. E nesse lugar do divino, que é o seu coração, você se amansa, você se acalma, você se equilibra. Então o que acontece? Domínio dos pensamentos, domínio das suas emoções, você vai ter um estado de vida completamente diferente. Porque você não pode ser refém do funcionamento mental e emocional seu. Você vai ter, claro, variações, é normal e é comum. Você vai sentir dor, você vai sofrer, você vai sentir medo, tudo é normal. Mas você tem que saber o quê? Retomar isso aqui, dominar esses estados e se pôr num estado elevado de energia emocional e mental. Para isso, aí que é o grande barato, a gente deveria ter sido ensinado a mexer com as nossas ferramentas humanas e divinas desde garoto. A gente devia ter aprendido a acessar. Qual é o grande problema hoje das pessoas, Sérgio? Os níveis de estresse provocam um desequilíbrio do seu funcionamento cerebral. Você vai todo para o lado esquerdo, que é o funcionamento analítico, o funcionamento de raciocínio do seu cérebro. A direita é onde está o seu campo de imaginação, de criação. A esquerda dá o seu raciocínio lógico. Os dois se equilibram. Aqui cria, aqui raciocina. Como é que eu vou fazer? Só que nós temos um dispositivo que foi criado para a nossa defesa, para a nossa sobrevivência, que quando aparece um predador, se aparecer aqui um leão, um dinossauro ou qualquer coisa assim, você ativa o teu lado esquerdo, que é... você recebe uma carga de adrenalina e você sai correndo do predador. Porque o analítico é quem vai te salvar nessa hora. Então o analítico ativa e aí você, porra, vou pular, vou correr, vou lutar, vou fazer... Vou me esconder. Vou me esconder. Então você está com um hiperfuncionamento do teu cérebro, o lado esquerdo, um hiperfuncionamento ativadíssimo e uma carga de adrenalina no corpo inteiro pesadíssima. Isso é um dispositivo que foi gerado para nós, seres humanos, sobrevivermos a determinadas circunstâncias e situações. O que aconteceu hoje em dia? As pessoas acordam nesse estado, passam o dia nesse estado e vão dormir nesse estado. Então o que acontece? É como se você tivesse um predador. As contas, as dívidas, o trabalho, a violência, as noticiárias. Você acorda tenso. Você já está com um nível de atividade numa banda só do seu cérebro, alto nível de ondas cerebrais aqui, altíssimo, nível de adrenalina no corpo inteiro. Ou seja, o que acontece com uma máquina que está hiperfuncionando de forma equivocada, durante dias, semanas, meses, anos, as pessoas entram em colapso. Vem daí ansiedade, crise de pânico, depressão e todos os problemas advindos disso. Claro, dificuldade de relacionamento, dificuldade de ter prosperidade, dinheiro, trabalho, tudo, porque está todo mundo assim, hiperventilado, vamos dizer assim, hiperfuncionado. E aí o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar e aí através de exercícios, ferramentas, que é o que a gente passa lá no projeto, você tem que passar um jeito da pessoa voltar ao seu estado, ao seu ponto de equilíbrio. Ou seja, batimentos cardíacos harmonizados mantém o funcionamento mental harmonizado. Quando você vai para cá, você já vai para um lugar onde tudo pode, onde as coisas são mais possíveis, onde você já não está mais fugindo com medo, assustado, apavorado, oprimido, aterrado pela realidade que está acontecendo em volta da gente. Para piorar a brincadeira, o que está acontecendo no planeta hoje? O planeta também tem uma frequência vibratória, assim como todos nós, o planeta funciona dentro de uma frequência vibratória que é estudada pelos cientistas por muitos anos. Então, nós nos últimos 20 anos, a frequência vibratória do planeta Terra subiu de aproximadamente 7,8 para 8,2. Ou seja, a frequência do planeta aumentou. E o que isso quer dizer? A gente sente. Então, tudo aquilo que está encruado no seu subconsciente, que são as suas memórias, os seus traumas, as suas sombras, os seus medos, isso vem à tona. Entendi. Então, está tudo que o Nego guarda lá dentro da caixinha do inconsciente, está vindo à tona agora com mais pressão por conta da frequência do planeta que está aumentando. Então, é uma era de brigas, guerras, batalhas. Por isso que a gente está vendo aqui no Rio de Janeiro, lá no Iraque, não sei o quê, na Ucrânia. Está tudo ebulindo, exatamente. Porque as pessoas estão, como se dissesse assim, a flor da pele. Porque os seus medos subconscientes, as suas raivas, os seus ódios, tudo aquilo de emocionalmente tóxico que a gente guarda aqui dentro, está ebulindo. É verdade. Por quê? Porque nós estamos numa mudança de era. Nós estamos saindo da era do materialismo para a era do amor. Para chegar na era do amor, essa confusão toda vai acontecer. Vai acontecer. Por quê? Para que as pessoas entrem num estado novo de existência. Muitas vezes, as tragédias, os acontecimentos terríveis, eles são fundamentais para o aumento do estado de consciência da humanidade no intuito de... Pô, e aí o cara falou isso para a gente há dois mil e vinte e três anos atrás. Amai-vos uns aos outros. Ama o próximo como a ti mesmo. Não diferente de ti mesmo. Então, eu amo mais o próximo e não me amo. Isso é o clássico entre as mulheres que vão destruindo suas próprias vidas. Então, você para de se amar para tentar amar o outro, ser bonzinho e ser aceito. Isso é outra coisa. Quando você ama você próprio, assim como você ama o outro, você entra num estado de quê? De equilíbrio. Quando você ama as pessoas, não é que você vai pegar o cara que te agrediu e vai dar um beijinho nele e vai falar eu te amo. Não é isso. Você vai compreender que aquele cara tem um problema, que aquele cara está vivendo uma obscuridade da sua existência, que aquele cara tem uma bagagem obscura e que ele precisa de amor, de cura. Não é você que vai lá abraçar ele para curar ele. Mas você vai sentir e desejar que ele se cure. Você vai sentir e desejar que ele fique bem, para que você também fique bem. Ambos começam, então, a emanar um efeito de cura pelo amor. Esse aqui é o trabalho que a gente faz lá no Ponto de Virada. O amor cura. O amor cura. Não, não, não. É dificílimo chegar a esse ponto de você amar o próximo, saber que aquele próximo só quer te prejudicar, ele quer te bater, ele quer bababá. Aí você vê... Isso é evoluir, né? Você não vê ele como um cara doente. Você vê ele tirando uma onda, feliz, papapá. E aquele cara que está te massacrando, que está te humilhando, que, porra, que vai sacanhar tua família e tal. E você fala, caramba, mas esse cara é um doente. O doente é o doente. Aquele cara que você fala, porra, esse cara até é um doente. Esse cara está rasgando dinheiro, ele dá a cabeçada na parede. Mas não, aquele cara que está te sacaneando, aparece ali, feliz da vida, num barco, cheio de mulheres. Mas você não sabe... Enfim, papapá, papapá, você fala, porra, então, como é que eu vou amar esse cara? É muito difícil. Você tem que chegar num grau de... Mas ele tem os problemas dele, é que você não vê. E o que eu acho que o ensinamento é a gente cuidar da nossa vida e deixar do outro. Não, não, não. Mas quando ele está te cutucando, eu estou falando o seguinte. Ah, sim, que às vezes vão te provocando, né? Eu estou falando o seguinte, bicho. Uma coisa é você falar assim, eu não vou andar com aquela pessoa, ele não gosta de mim e tal, essa pessoa não vai te atrapalhar. Mantém a distância. Mas aquele cara mesmo, que está sempre te fazendo mal, sacou? Porque tem pessoas que estão sempre te fazendo mal. Estão. Tem aquele cara no teu trabalho, que é aquele cara que, porra, está sempre te humilhando, está sempre blá, blá, blá. Então o cara mesmo chega e te agride, o cara que pega teu filho, agride teu filho. Faz atrocidade. Faz um crime com um filho seu e tal. Como é que você vai perdoar esse cara? Tem que ter muito amor, tem que ser uma pessoa muito evoluída, tem que estar vivendo em outro planeta. O que que acontece? É muito difícil, bicho. Muito difícil, Serginho. Por isso que você tem que correr mais rápido. Sabe qual é um dos maiores erros da humanidade? Só Jesus mesmo. Sabe qual é um dos maiores erros das pessoas? Achar que elas têm que perdoar a outra pessoa. Sabe por quê? Você nunca vai conseguir perdoar os outros. Você tem que trabalhar o quê? O perdão em você. Porque quem que tá carregando a raiva? Quem que tá carregando o ódio? Quem que tá carregando a raiva? Meu personagem é isso agora na novela. Exatamente. É esse meu personagem. Você só quer o veneno se você tomar o veneno. Se você não quiser, porra. O que que acontece? O cara fez o mal aqui. Só que é difícil pra cacete. O cara fez o mal aqui. Em dado momento da tua vida. Às vezes esse mal não durou nem uma hora, tá? Você carregou isso por 20 anos. É. Guardar rancor é uma coisa. Você carregou isso por 10 anos, por 30 anos. Isso é um clássico. Eu assusto quando eu trabalho lá no projeto. Eu assusto com a quantidade de mulheres que sofreram abuso. Eu assusto. Eu falo assim, gente, é praticamente de cada 10, 7. É. É quase todas. É um negócio nesse nível. Porque era a mentalidade do homem antigamente. E a pessoa carrega. Agora, quem tá com problema? Porque você pegou aquela energia do mal que aquela pessoa fez e você botou pra dentro de você. A gente se importa. Então, botei isso no meu coração. Agora, qual é o problema aí? O problema é a pessoa? Não. O problema é perdoar aquela pessoa? Não. O problema é você se perdoar. Porque quem tá se maltratando, carregando isso dentro do seu coração é você. Exatamente. Então, você vai ter que limpar teu próprio coração, em primeiro lugar. E falar, me perdoa a mim. Porque eu tô me machucando. Porque eu tô fazendo mal pra mim. Não interessa o que a pessoa fez. Interessa o que eu tô fazendo comigo. Guardar a cor é uma coisa... Aí você limpa teu coração, em primeiro lugar. Limpou teu coração, imediatamente você já livrou o outro junto. Entendeu? Então, você nunca vai perdoar ninguém. Isso é um negócio que é mó loucura. Você fala que tem que perdoar. Você não vai conseguir, porque você tá carregando a raiva da pessoa dentro de você. Em primeiro lugar, perdoa você próprio. Porque quem tá se machucando, se ferindo, se agredindo, destruindo a sua própria vida por causa de algo que foi feito lá atrás com você, durante anos, é você próprio. É o rancor, né? É o rancor, é o ressentimento, é a mágoa, é a raiva, é o ódio. Então, o que a gente ensina lá? Primeiro, você vai se perdoar. Você vai limpar o coitado do teu coração, teu companheiro de vida. Primeiro sinal de vida vem no teu coração. E o último sinal de vida da sua história vai vir no teu coração. Ele é o teu companheiro de viagem. Ele é que vai estar contigo a tua vida inteira. Mais do que teus pais, mais do que teu marido, filho, caramba. É o teu coração. Você guarda rancor de alguém? Eu? Já guardei muito, claro. O engraçado, é uma pergunta que... Por exemplo, eu não tenho rancor de ninguém, velho. Depois que eu aprendi a... Eu não tenho rancor de ninguém. Se você parar pra pensar, fala, poxa, eu não tenho... Eu também não, sabe? Rancor de ninguém. Que bom, né? É ótimo. Que bom, né? Maravilhoso. O rancor é que mata as pessoas. Mata. Você vive 20 anos da tua vida com aquele pensamento... Mata, mas é porque... Aquela pessoa, eu quero desejar mal pra aquela pessoa. Aí você, porra, você lê uma coisa da pessoa, mas você fica perseguindo, procurando... Engraçado. Tem diversas... É muito louco isso aí, né, bicho? Tem variações de intensidade disso, né, Serginho? Você me pergunta assim, você guarda rancor? Por um período, você guardou um rancor de alguma pessoa que fez alguma coisa que você não gostou e você ficou com aquilo retido, guardado dentro de você. Esse é um dos maiores problemas que as pessoas me perguntam também. Como é que eu tiro isso da minha cabeça? Que a pessoa não para de pensar. Porra, filha da puta. Porra, desgraçado. Porra, me fez mal. Porra, não sei o quê. Então, o que você faz? Primeiro limpa teu coração. Porque o pensamento obsessivo, ele tá chamando a atenção para o rancor que você guarda no teu coração. E aí você tem que limpar o coração pra zerar o pensamento. Então, o que que acontece? Existem intensidades nisso. Pessoas que são violentadas, que são agredidas, né? Pessoas que são, porra, que vivem níveis de violência muito alto e traições e, enfim, términos de relacionamentos que a pessoa fica, exatamente. Pai, cara, imagina, eu peguei esses dias, é terrível vocês trabalhar uma mulher que foi abusada pelo próprio pai. Nossa senhora. Isso é horrível. Cara, pra você tirar isso do coração da pessoa, é difícil. Isso é uma coisa que não tá no nosso universo. Muito difícil. No meu universo, eu nunca vi isso. Agora, existem essas coisas. Muito. Como é que as pessoas voltam a ser felizes depois que passam uma coisa dessas? Você tem que ser uma coisa muito... É um aprendizado. Tem que estar Deus dentro de si, entendeu? Eu acho que é uma coisa muito... É um aprendizado que a pessoa vai ter que ter na vida dela sobre amor próprio. O seu canal é isso? As pessoas te procuram pra... O tempo inteiro, já ajudei gente com cura de câncer, apoio, né? É claro, porque tem os médicos, tem o tratamento. Cura de câncer, problema de dívida financeira, problema de trabalho, falta de emprego, problema de relacionamento, um monte. Relacionamento familiar, por exemplo. Você tem um problema com a tua mãe, com o teu pai, com a tua filha. Uma vez, uma menina com depressão. A filha com depressão. Você vai lá na mãe e fala, mãe, é assim, ó. Limpa o teu coração. Tira todas as preocupações do teu coração. Enxerga a tua filha sorrindo. Enxerga a tua filha linda. Isso tá aqui. Nasceu dentro de você. Ela trabalha e daqui a pouco a filha tá curada. Então, você cura, porque como nós todos estamos interligados, todos nós estamos interligados por uma, pela energia, né? Que é a essência de todos nós. Você vai curando as pessoas através daquilo que você emana como sentimento. Aquilo que você sente pelo outro pode prejudicá-lo ou pode curá-lo. Aquilo que você sente por você pode te curar ou pode te matar. O que você diria pra uma pessoa que, de repente, tava em Israel e perdeu a família e agora retornou pro Brasil e tal? O que você diria pra essa pessoa? Por exemplo, eu tenho um amigo que tava em Israel e agora retornou pro Brasil e perdeu a mãe e o pai nessa... Em primeiro lugar, ele vai ter que chorar a dor dele. Então, ele tem uma carga emocional muito pesada que veio pra ele. Uma energia emocional muito pesada que foi gerada dentro dele. Ele vai ter que chorar. Chorar é limpeza. Chorar é o descarrego da emoção que tá guardada dentro de você. Em segundo lugar, ele vai ter que reconstruir suas asas. Ou seja, ele vai ter que reaprender a viver e a amar as pessoas e a sua própria vida, independente das pessoas que se foram, independente do que aconteceu. Porque é isso que aquelas pessoas que se foram vão querer que ele faça. Se eu tenho amor pelo Rabelo... Vamos dizer que Rabelo é meu filho. Eu tenho amor pelo Rabelo. Imenso. Meu filho Rabelo se foi, tá? Numa situação dramática. O que que meu filho Rabelo, aonde ele está, conscientemente aonde ele está, vai querer que eu, o pai dele, viva aqui na Terra? Um sofrimento, uma carga de energia pesada, vai querer que eu destrua a minha vida também? Não. Ele, no aumento da consciência que ele tem, à medida que ele vai, ele intenciona que as pessoas que estão aqui vivam as suas vidas da melhor forma possível. Por quê? É o amor, né? É o amor. É o amor. Cara, isso aqui é roupa. Isso aqui é roupa. Entendeu? O corpo é roupa. O corpo volta pra Terra. O corpo não é nada. Entendeu? Existe, sim, uma essência de vida. Então, pra alma, a alma não se machuca. A alma, você... Como é que você dá um tiro numa alma? Não dá. É uma energia. Como é que você afoga uma energia? Como é que você mata uma energia? Não tem como. Não tem. Entendeu? Claro, o teatro, o cinema da existência da Terra, ele é muito dramático, porque é muito realista. Você vê a situação da guerra, você fica assim. Meu Deus, você tá vivendo aquilo. É um negócio muito dramático. Muito dramático. Agora, é o processo de evolução, de amor. Faz parte também, né? Faz parte. A dor faz parte da evolução, né? Não tem jeito. Todo mundo passa. O próprio Cristo evoluiu para o seu estado de espírito a partir da crucificação, a partir da dor física. Teve a extrema, né? Foi ao extremo. Exatamente. Que louco, cara. Exatamente. Que legal. Tem muita gente aqui que tá agradecendo, falando de coisa. Aqui, ó, a Fabiana Oliveira. Gratidão imensa a esse trabalho do Pedro, vidas salvas. Cara, é um negócio muito gratificante ter feito isso. Eu pedi demissão lá da empresa, né? Da televisão, pra poder fazer esse trabalho. Eu queria... Voltando aqui. Só numa coisa. Pois é. Eu queria saber como é que foi essa coisa. Porque chegou numa época que eram aqueles diretores que eram meio déspotas. Déspotas não é nem déspotas. Que eles eram enérgicos, né? Autoritários. Autoritários. Mandavam. Eram tipo, porra, era esporrento. Dava esporro pra cacete. Eles viviam numa tensão... Altíssima. Altíssima, né, cara? E vários se foram. Isso. Devido a isso, né? Exatamente. Porque tipo, foi o Talma, o Jorginho. Exatamente. O vários aí, o Paulo Biratã. O Marcos Paulo. O Marcos Paulo. Todos eles, muito novos, né? Muito. Como é que você lidou quando você chegou lá e você falou, cara, agora eu sou um diretor geral. Eu sou o cara que eu tô com essa trolha. Só que mudou muito a consciência dos diretores, né? Isso. Houve uma renovação. E o pessoal parece que abrandou mais. Ficou mais carinhoso, né? As direções ficaram mais carinhosas e tal. Como é que foi isso pra você? Cara, é assim, tem dois lados nessa moeda, né? Então, aqueles diretores fizeram a história da televisão brasileira. Ele realmente era um exército aquilo. E realmente, durante uma guerra, você não pode realmente ser uma flor, né? Porque não tem condição. A bala tá comendo solta. Pra fazer a televisão como ela se tornou, era necessário aquele nível de energia, vamos dizer assim. Aquele nível de autoridade e de respeito. Não tinha jeito. Era o grito, né? Era pra tudo que ela... Agora, era bonito de ver. Em alguns momentos, era muito bonito de ver. Eu não tenho uma visão tão negativa daquilo, não. Pelo contrário, você entrava num estúdio, era um nível de respeito. Era um nível de, sabe? De profissionalismo. Você via um Tony Ramos, um Tarcísio Meira, uma Glória Menezes. E aqueles diretores, sabe? Sabendo o que estavam fazendo. E todo mundo no estúdio, num silêncio, num respeito. Isso mesmo. Cara, era como se você estivesse entrando num lugar sagrado. O set era um lugar sagrado. É como se você estivesse entrando numa igreja, numa biblioteca. Então, era assim, nós estamos aqui... A televisão brasileira é única no mundo inteiro. Não tem um país no mundo que produziu uma televisão que botasse mais de 50 milhões de pessoas pra assistir uma mesma cena ao mesmo tempo. Você imagina, Rabielo, 50 milhões de brasileiros chorando juntos num final de novela? Isso é só no Brasil que acontece. Só no Brasil. Lugar nenhum no mundo. Aquele é Vila Brasil, parou. Não tinha ninguém ali na rua. Rock Sandeiro, Rock Sandeiro, Rock Sandeiro, Vale Tudo. Todas aquelas. Se você falar da cena do Reginaldo Farida na banana no avião, todo mundo lembra disso. A Odete Rocha, quem matou. Tieta, Tieta, todas as novelas eram... 80% da televisão brasileira. Era no Brasil todo, assim. A Globo era quinto lugar de audiência, quinto lugar de audiência entre 65 e 1970, 72, mais ou menos. Ela era o quinto lugar de audiência no estado do Rio de Janeiro, porque não tinha nenhuma rede de televisão nacional. Não existia isso. De repente, os caras fizeram o quê? Fizeram a primeira rede de televisão nacional. O primeiro programa aí ao ar no Brasil inteiro foi o... Bebe uma água aí, Serginho. É. Água. Você é meio pá, meio gripado. O primeiro programa aí ao ar em rede nacional foi o Jornal Nacional. Por isso se chama Jornal Nacional. Olha só. Porque foi o primeiro programa da história da televisão brasileira a ser passado no Brasil inteiro simultaneamente. E nisso a televisão, no caso a TV Globo mesmo, foi crescendo e ganhando potência. As novelas foram se tornando fenômenos nacionais e internacionais. Então, o que acontece? Transbordou aquela dramaturgia com toda a cultura do nosso país junto, né? Para mais de 180 países. E as novelas lançavam moda, né? Tudo que aparecia... Todo mundo de cabelo cura, cabelo cura. Agora, cacau, você não sei o que lá. Todo mundo usava cacau. Lançava as modas como... Exatamente. Tendência, né? Tendência, né? No Brasil, no mundo... Era uma loucura. No Brasil, a gente era Netflix. É. A gente era Netflix. Foi uma das vergonhas que a gente... Enfim, que eu falava muito lá dentro da empresa. Eu falei, gente, vocês estão invertendo. Éramos nós que estávamos emanando uma cultura, emanando um país, emanando uma identidade para o resto do mundo. E agora vocês estão querendo fazer novela igual série da Netflix. Não faz sentido. Vocês estão tirando a essência da gente. Agora estão tentando resgatar. Reprisa Pantanal, Reprisa Renascer. Estão tentando resgatar o Brasil. Só que esse Brasil era de 1980, 1990. Tem que entender quem é o Brasil de hoje para fazer um resgate do país de hoje. Para poder falar com o país de hoje. E esse país de hoje tem uma cultura própria que transborda para o mundo. E aí, o que acontece? Bom, enfim, isso é outra questão. Mas o fato é, houve muita competência naquele trabalho. Houve uma disseminação de um reconhecimento do nosso país. E os diretores foram fundamentais nessa levada. Os autores foram fundamentais. Os atores foram fundamentais. A empresa, a gente... Eu lembro de garoto entrar lá para fazer novela. Era como se eu tivesse sido convocado para a Copa do Mundo. Era como se eu estivesse jogando pela novela das oito, Copa do Mundo. Você fala, porra, aparece na novela das oito. Você está aparecendo para o Brasil inteiro. Você está jogando a Copa do Mundo. Então, tinha um respeito naquilo ali muito grande. Depois que a gente foi ficando mais manso, desculpa, mas a coisa foi perdendo um pouco da disciplina, do respeito. E aí, foi se perdendo a qualidade. A qualidade do conteúdo. Que é o que as pessoas confundem. Quando acham que qualidade é equipamento, equipamento é ferramenta. Ferramenta não é qualidade. Qualidade, claro, ferramenta tem qualidade. Mas conteúdo é qualidade. Vocês estão aqui, porra, fazendo um puta projeto de qualidade de conteúdo. Né? Enfim. Pode ter as ferramentas, se não tiver o conteúdo. Exatamente. Só que a carga de trabalho, né, Rabelo? E o tesão de fazer aquilo eram muito altos e muito grandes e muito fortes. Então, a gente se doava demais para aquele trabalho. Se doava enlouquecidamente para aquele trabalho. Confundia-se o trabalho com a própria existência, com a própria vida. É, porque não tinha vida. E, em dado ponto, você não distinguia mais quem é o diretor e quem é o ser humano. E aí, nisso, muitos se foram. Porque esqueceram de cuidar de uma coisa básica, a própria saúde. E aí, nessa brincadeira de não cuidar da própria saúde, níveis de estresse alto pra caralho. Foi o que ele falou, acorda já com estresse. A cabeça do lado direito ali, trabalhando. E o negro caindo pra dentro, forçando a máquina, o máximo. E essa é uma cultura que vem da era industrial, que a gente tem que acabar com isso também. É se mate de trabalhar pra você dar certo na vida. De jeito nenhum, nunca se mate de trabalhar. Trabalhe com amor, trabalhe com felicidade. Se esforce o máximo que você puder, mas não se mate de trabalhar. Quando eu vi meus chefes indo, meus ídolos, né, morrendo. E aí tem uma fala do Thalma, que é o que eu uso direto quando eu falo do ponto de virada. Que ele tava praticamente, né, enfim, se despedindo num leito de hospital. Ele virou-se pra mim e falou assim, Pedro, eu não sei como eu deixei isso chegar até aqui. Eu não sei como eu deixei isso chegar a esse ponto. Ou seja, um cara inteligente pra caramba, como é que ele permitiu chegar naquele nível de prejuízo do funcionamento dos seus órgãos, a ponto de estar à beira da morte, aos 65, 66 anos de idade. Aquilo me marcou pra caralho. Eu falei, porra, essa foi a lição mais importante que eu ganhei desse homem na minha vida. Que tanto me ensinou, que eu tanto amei, que ele tanto me amou. A gente tinha um carinho muito grande um pelo outro. Ele foi um pai pra mim, mesmo. Pô, te lançou, né, Bruno? Te descobriu numa peça e falou... Não só eu, Serginho, como o Guel Arraes, o Jorge Fernando, o Rogério Gomes, atores, câmeras. Ele formou uma empresa inteira, esse cara. O Silas trabalhou... É, o Silas? Tu não trabalhou com o Roberto Tauma? O Silas... Ele se lançou com o Roberto Tauma. A música popular brasileira inteira chegava nele com respeito absurdo. Esse cara fazia aqueles clipes do Fantástico todos, lançava as músicas todas. Ele era um sonho. Aquele homem era um mestre. Um cara... E eu fui o... Eu acho que o último diretor que ele formou. O último. A última leva. Eu tava na última leva. Então, quando ele tava à beira da morte, ele falou isso pra mim. Ele falou, Pedro, eu não sei como eu deixei isso chegar a esse ponto. Ou seja, como é que eu me permiti chegar nesse estado? E aí eu falei, cara, essa foi a lição mais importante que esse cara me deu. Eu quero sair daqui. E aí... Porque eu também sou assim, compulsivo, no trabalho. Eu vou me matar aqui dentro, igual ele. E aí, depois de uns dois, três anos, quatro anos, dois mil e dezenove, aí foi o Jorge Fernando. O Jorge tinha tido um AVC em dois mil e dezessete, dois mil e dezoito. Tentou voltar pro trabalho. Voltou. Voltou pra fazer novela. Verão noventa. Foi a última. Tá giro, né? Mulher bacana. O cara maravilhoso. O ser humano único. Maravilhoso. Quem conheceu o Jorge? O Jorge era uma luz na vida de todo mundo. Eu adorava o Jorge. Se ele estivesse vivo, com certeza, ele ia sentar aqui no Papagaio Falante e arregaçar com vocês. Com certeza. Jorge, eu adorava. Ele me adorava. Eu fiz teatro. Tive a sorte de fazer peça com o Jorge. Eu e ele. Cara maravilhoso. Como atores. E aí, cara, quando ele faleceu, em 2019, eu falei, chega, eu tô nessa fila. Eu tenho que sair daqui. E aí, eu fui na empresa pedir demissão. É mesmo? É, fui. Aí, eu falei, cara, eu preciso sair daqui. Não, como assim? Pá, não sei o quê. Eu falei, é o seguinte. Eu vou sair daqui. Meus ídolos estão todos morrendo de overdose de trabalho. Entendeu? Eles estão saindo aqui num caixão. Vocês vão lá, batem palma no cemitério, no caixão deles. Todo mundo aplaude. Dia seguinte, tá todo mundo gravando a novela. Correto? A empresa não para. E tudo bem. Faz sentido. Quem tem que cuidar da nossa vida somos nós. Não é a empresa. Eu tenho que ter discernimento. A empresa não é minha mãe. A empresa não é meu pai. Eu, se eu não me cuidar, o problema é meu. Não é deles. Com certeza. Aí, eu falei, sabe o que acontece? Você quer me ver saindo daqui morto? Aí, a minha gestora, na época, que isso, Pedro? Eu falei, você quer me ver saindo daqui morto? Aí, ela falou, de jeito nenhum. Eu falei, então, por favor, me manda embora. Foi assim que a conversa foi evoluindo. E aí... Foi muita coragem, né? Coragem. Porque eu tinha que reconhecer, Sérgio. E sabe o que é o nome disso? Porque no final de tudo, na hora, você faz tudo, mas no final, quando você vai dormir, é você com você. É. Aí, eu falei, eu tenho dois filhos, eu tenho, porra, mulher, eu tenho pessoas que me amam, entendeu? É triste. Essa despedida é triste. Entendeu? Eu falei, eu não quero... Essa lição que eles me ensinaram, essa eu não posso esquecer. Eu tenho que cuidar de mim. Eu não posso botar a minha vida a cargo da responsabilidade de uma empresa. Não é responsabilidade deles. Eles estão tocando o jogo deles. Isso está tudo certo. Está tudo bem. A vida é tua. A vida é minha. Eu tenho que cuidar de mim. Eu falei assim, cara, meu limite é aqui. Eu já estou com 97 quilos. Eu estava com minhas taxas todas fodidas. Caramba. Eu estava tomando 18 latas de Red Bull por dia. Que isso, cara? 18 por dia. Você está louco. Juro? Cafeína faz mal para que a sede. Quem me conhece sabe. Eu sei, eu sei. As pessoas que trabalham comigo sabem que eu não estou mentindo. Eu sei, eu sabia. Durante 7, 8 meses de gravação de uma novela, mas isso é coisa pessoal. Eu era daquele jeito. Não é uma obrigação. Ninguém me mandou. Sim, sim, sim. Era eu. O Globo não tem nada a ver com isso. Sim. Eu dormia 2 horas por noite durante 9 meses no Correia de uma novela. Eu trabalhava 18 a 20 horas em média por dia. Você não estava com a saúde boa. Sendo que, entre o primeiro capítulo e o último capítulo, eu fazia jornadas de até 72 horas acordado. Direto. Sem sair de dentro do Projac. Ia ter um troço, né? Eu ia ter um troço. Então, eu falei, cara, é aquela velha história. Não pode botar alcoólatra para cuidar de bar. Não pode botar viciado em droga para cuidar de boca de fumo. Eu era o workaholic numa novela. Então, ali não termina trabalho. Se você quiser numa novela, você pode trabalhar 24 horas todo dia. Você pode ter um nível de trabalho mais saudável também. Pode. Eu falei, mas eu não sou isso. Eu não tenho essa condição. Eu tenho que entender meu limite. Isso é autoconhecimento. Você fala, eu só posso ir até aqui. Eu parei de beber bebida alcoólica em 1994. Eu vi que eu puxava demais o trem. Sim, sim. E eu falei, em 94, eu falei, nunca mais eu boto a boca nessa merda. Então, eu estou há 29 anos sem beber uma gota de álcool. É porque tu era alcoólatra? É. Ela não, sou. Tu é alcoólatra? É, porque você não... Mas tu não bebe mais, pô. Tu não é alcoólatra, pô. Eu sou que não bebe. Porque a gente é adicto, a gente não... Tu foi para o AA, aquele negócio do AA e tudo? Eu não. Eu fui em uma reunião no AA e fui trabalhando comigo mesmo. Em determinado dia, dia 20 de julho de 1994, eu falei, nunca mais eu boto uma merda dessa na boca. Porra. Foi no dia que o Brasil foi tetra. Dia difícil, hein? Porra. Eu estava uma semana sem beber e aí eu segurei até a prorrogação. Nos pênaltis, eu não aguentei. Nos pênaltis, eu larguei o dedo. Só que eu larguei o dedo e fui parar meio-dia do dia seguinte. Puta. Não. Entre o final do jogo, ali, sei lá, 9 horas da noite, 7 horas da noite e meio-dia do dia seguinte, pensa. Foi o chutão de balde máximo. Quando chegou meio-dia, uma hora da tarde, eu estava descendo a Marquês de São Vicente aqui na Gávea. E falei, nunca mais eu boto a boca nesta merda. Mas era só bebida ou tu era maluco também? Tinha tudo. Tinha de tudo. Era o coquetel completo. É. Era o coquetel completo. Porra, então tu é um sobrevivente, né? 29 anos, certo. Porque tu podia ter ficado ali mesmo. 29 anos limpo. Comemoro todo ano, dia 20 de julho. Hoje é meu aniversário, 25 de outubro. Parabéns, merece as palmas da gente aí, meu irmão. Que isso, meu irmão. Caralho, sobreviveu, guerreiro. É, tá de parabéns. É das coisas mais difíceis de fazer. Não é qualquer um, não. Você tem que se reprogramar inteiro. E é por isso que eu faço esse trabalho hoje. Também, pra ajudar também pessoas que estão. Por quê? As emoções negativas viciam. Você não sabe. Mas o cérebro despeja uma química nas tuas células. A pessoa sabia que fica viciada em sofrer? É. Fica viciada em sentir dor? Que fala assim, ué, hoje eu não tô sofrendo aí. Fica. A pessoa lembra de sofrer. São vícios mentais de pensamento. É verdade. Vícios emocionais e vícios comportamentais. São três estágios de vício que os seres humanos têm. Então, falei, pô, nada melhor do que um ex viciado pra ajudar as pessoas a largarem dos vícios. É. De pensamento, de sentimento, de emoção e de comportamento. Porra. E aí, esse trabalho todo vem em cima disso também. E aí, o negócio da televisão. Eu falei, cara, eu tenho que parar. Meu limite é aqui. Se eu continuar aqui, eu vou ter um infarto. Eu vou ter alguma coisa. Parei, emagreci 20 quilos. E abri o ponto de virada e comecei a fazer o trabalho da internet. Porque, geralmente, quem tem um vício, ele transfere o vício, né? Pra uma coisa. Que seja saudável. Que seja a coisa. Exatamente. Você pode ter transferido pro trabalho. Eu transferi pro trabalho. Você transferiu pro trabalho. Busca por prazer. A sua obsessão. Exatamente. Busca por prazer. Por isso que o nego é viciado em sexo, em alimentação e não sei o que. Exatamente. Porque você tá atrás do quê? De um nível de prazer. Pra poder suportar a dor da carência, do sofrimento gerada na infância que o teu corpo sente. Então, o que que acontece? A pessoa tá sempre atrás ou de adrenalina ou de prazer. E a droga dá isso. O trabalho dá isso. O sexo dá isso. A alimentação dá isso. Então, o que que você vai ter que fazer? Aumentar a sua vibração de amor dentro de você. O amor é a cura. Por você. Tu hoje, qual é o teu vício hoje? Paçoca? Tu tem vício de paçoca? Tu é até viciado de paçoca. Eu tô sabendo, meu irmão. Vem se eu gosto de também não é viciado de nada, não? Eu sou viciado. Não pode botar a paçoquinha aqui que ele come as paçocas todas. Não, não. Quais são os teus vícios hoje? Paçoca, o que mais? Paçoca, café. Café? Eu ainda sou viciado. Meditação. Meditação. Você é viciado. Pô, eu passo o dia inteiro. Se eu puder, eu passo o dia inteiro. Eu esqueço de trabalhar. Eu esqueço de fazer tudo. Eu fico só me conectando com o divino. É mesmo, né? Porra, mas é bom demais, cara. É bom, né? Quando você encontra Deus no coração, no seu coração... Conversar com Deus, né, cara? Cara, você sente Deus. É. É diferente. Porque essa parada de, ah, é Deus, não sei o quê. Fala, gente, é o seguinte. Você sentir, porque você é ele também. Se ele tá em tudo que é lugar, e tá porque é energia. Energia tá em tudo que é lugar. É a essência de tudo que existe. Se ele tá dentro de você e você sente, puta que pariu. Por isso que ele falava, em primeiro lugar, o reino dos céus. Que é quando você tá realmente sentindo o negócio. Aí eu gosto de entrar nessa onda pra caralho. Então tu é viciado em paçoca, café, meditar, conversar com Deus. Meditar, ioga. Ioga, tu também é viciado. Exatamente, também sou viciado. E sexo, parou com sexo? Não, cara. A gente tem uma disposição bacana. Tem bacana, mas... Bacana. Mas assim, é... Mas de forma saudável. Se eu casar há quanto tempo? Três anos. Três anos. Mas assim, é todo dia? Ou você faz assim, uma vez por mês. Porque é o seguinte, casado, meu irmão. Mas é, mas é... Mudando de pau para palito. Mudando um pouco do assunto. Porque é o seguinte, bicho. Mudando de Deus para o demônio. O meu filho inglês, ele foi comigo na farmácia, eu tenho um filho que é tipo inglês, ele mora em Londres, desde quando ele tinha quatro anos, então ele fala, ó pai, ó pai, ele estava aqui no Brasil há um tempo atrás, ó pai, o que você está comprando? Eu falei, isso aqui é preservativo, camisinha. Ele, ó pai, por que esta camisinha? Está escrito três, falei, isso é para os namorados, transar sexta, sábado e domingo. Aí, ó pai, e este envelope, essa camisinha com seis? Eu falei, isso é para os noivos, transar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e descansa no domingo. Ó pai, e este envelope com, essa camisinha com doze? Falei, isso é para os casados. Janeiro, fevereiro, março, abril. Como é que está a tua performance? Você é um cara que comparece mesmo, ou você fica só meditando, porque de repente uma mulher chega e fala, olha, está meditando, já vou lá, já vou lá, já vou lá. Tu fica mais meditando, ou você é um cara que pá, meu irmão, que de repente medita para cá, medita para lá e pá e tal, esquece do bagulho, meu irmão. Não, não, pelo contrário, porque um dos maiores, como é que chama, um dos maiores estímulos que tem uma pessoa a fazer sexo é a meditação e a ioga. É mesmo, é? Porra. Quando tu acaba de meditar, o pinto já está duro. Por quê? Porque você está todo relaxado, você está todo em paz, você está todo tranquilo. Quase desconserir para o Rabelo. Aí a pessoa, é que meditação e, cara, potencializa demais o ser humano. Para de tomar viagem, Rabelo. Eu, né? Para de tomar viagem, vai meditar, Rabelo. Não precisa, não precisa. Se você é ioga e meditação, você não precisa tomar nada. Mentira, eu não tomo nada. Quem toma é ele, pô. Agora eu me interessei, não me interessei. Três a quatro vezes por semana. Como é que é o bagulho assim, por exemplo, só meditar, o glúgul já fica remato. E aí o que acontece? O teu sistema sanguíneo todo corre sem interrupção, sem bloqueio. Então o que acontece? A irrigação sanguínea... Salvação, hein, Sérgio? Que é o que? Estou ouvindo, estou ouvindo. Ela vai para os lugares certos. Você não tem mais nenhum nível de tensão, de bloqueio, de pensamentos distrativos, distra... Peraí, 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 peraí. Você está com a sensibilidade à flor da pele, a pessoa toca aqui, a gata está ali na cama me esperando, pá, e tal. Aí eu falo, agora em vez de... Presta atenção, se liga. A gata está ali na cama me esperando, e tal, pá. Aí é o seguinte, não toma viável, não toma nada. Aí começa a meditar. O que você tem que estar pensando na meditação para o bagulho ficar bonito, porque ela está me esperando ali. Como é que seria essa meditação? Dá uma ensaiada. A minha mamãe, a mamãe, pinto, pinto fica duro, pinto, pinto... Se você já está botando na tensão, por isso que essa cobrança já é tensão. Fecha o olho, relaxa o corpo, fecha o olho, bota as mãos sobre as pernas, respira com calma, sente o ombro relaxado, sente o corpo relaxado, e começa a imaginar, começa a imaginar na sua cabeça, você dispondo de um estado de potencialidade máxima. Vai imaginando, vai sentindo, vai imaginando, vai sentindo, e trabalha o seu processo de criação. Você pode criar tudo o que você quiser na tua vida. E vai sentindo o corpo. E vai sentindo o corpo. Eu acho que é melhor o Viagra. Vai funcionar mais. Eu acho que vai funcionar mais. Senta aqui, amor. Olha isso. Senta, amor. Sérgio, e aí, meu Deusão, tá ótimo, aprendeu, né? Trabalha a sensibilidade do seu corpo. Agora faz em casa, vai sentir. Eu tô sendo muito elogiado aqui mesmo, porque você tem o dono da palavra, que você muda a vida das pessoas. Show esse podcast, Pedro Sensacional, na explicação, Maria Tereza Rosária, uma galera. Galera, Daniela Vicençouto. Dani Vicençouto, tem o pessoal lá do Pão de Virada, meus companheiros, meus amores. Isso, uma galera, cara. Fizeram uma surpresa linda pra mim. Fizeram uma surpresa não, mas fizeram uma coisa das mais lindas que uma pessoa pode receber no dia do seu aniversário. Foi a demonstração que toda turma que acompanha o projeto, eu não gosto de chamar de seguidor, porque não são seguidores, são companheiros, companheiras. Pra mim é como se fosse uma família. Aquela turma lá, pra mim é como se fosse uma família. E eles fizeram hoje, Rabelo, uma demonstração de amor, de carinho, de retorno mesmo ao trabalho que a gente faz pelo meu aniversário, cara. Que porra. 50 anos, né, meu irmão? É pra qualquer um, cara. Foi lindo. Que legal. Um beijo pra todos e pra todas. Meus amigos, minhas amigas, meus amores. Pessoal do Pão de Virada, amanhã tem. Live 7 horas da manhã em 9 minutos. Horário oficial de Brasília. Temos a nossa livezinha todo dia. Eu faço. 9 minutos? 7 horas e 9 minutos da manhã e 7 horas e 9 minutos da noite. Algum motivo? E quanto tempo leva a live? Uma hora, mais ou menos. Uma hora e meia. Às vezes vai a duas, vai a três. Qual o motivo de ser esse horário quebrado? 7 horas. Porque 7 horas, o número 7, ele representa um final de ciclo. São as 7 notas musicais, os 7 dias da semana, as 7 cores do arco-íris. Então, o 7 é um número representativo de final de ciclo. É um número cabalístico. Cabalístico de final de ciclo. E o 9 é um número de início de novo ciclo, que são os nove meses de gestação. Então, o 9 representa um início de uma nova história, de uma nova era. O 7, o fim de um ciclo. Então, eu junto o 7, fim de um ciclo, a pessoa dá um ponto de virada e ela entra no 9, que é o início de uma nova história. O projeto estreou dia 7 do 9 de 2020. Então, já propositalmente trabalhando nesse lugar. E aí, eu faço as lives 7 da manhã em 9 minutos, 7 da noite em 9 minutos. Todo dia? Na rede Amiguinha lá do lado. Todo dia? É bom. Eu vejo lá. Eu vejo. Nós estamos na rede Amiguinha? Manda os presentinhos, Globo Sada. Globo Sada. Nós estamos ligados no tic-tic nervoso. Isso me dá tic-tic nervoso. Sabe, você falou uma coisa aqui, que às vezes eu faço um teste para saber se o ser humano... Às vezes a pessoa fala assim, é porque eu sou muito bom, bom de coração, bababá. Eu falo assim, eu vou ver se essa pessoa tem um coração bom mesmo. Aí eu faço um teste. Sabe qual é o meu teste? Qual? Eu falo assim, assista o filme O Segredo da Sela 7. Já viu esse filme? Não. Então, veja esse filme. Pega lá no Netflix. O Segredo da Sela 7. Aí eu falo assim, assista esse filme. Se essa pessoa não chorar, é porque esse ser humano não tem coração. Então, o teste que eu faço com a pessoa, às vezes, que está do meu lado, para saber se essa pessoa tem um coração bom. Eu falo assim, olha cá. Vamos assistir o Segredo da Sela 7. Porque esse filme, eu me derramei em choros e todo mundo que assiste realmente chora muito. E, às vezes, uma pessoa, quando não chora, no meu ponto de vista, aquela pessoa é uma pessoa que não tem oração do amor. Tecnicamente falando, está certo. Eu faço o meu teste ali na palavra. Porque esse filme é impossível você não chorar. Ele é feito para isso. Ele foi feito para isso. Você viu esse filme? Não, não. Você viu esse filme, O Segredo da Sela 7? O Segredo da Sela 7. Ninguém viu esse filme? É Sete também. É Sete também, está vendo? Então, por exemplo, você falou em Sete. Ah, é verdade. Entra aí, O Segredo da Sela 7. É um filme... Eu até vi isso aqui. Isso aí serve para... Eu estou escrevendo aqui, ó. Milagre da Sela 7. Ah, desculpa. Milagre da Sela 7. Milagre da Sela 7. Essa turma está esperta. É, milagre... Desculpa. A galera está esperta. Milagre da Sela 7. Assista esse filme e faça o seu teste para ver se é a pessoa que está ao seu lado, se essa pessoa tem um coração bom. É um filme novo, de 2019. Superchat, Renato. Ei? Superchat. Superchat, ainda não vi. Meu irmão... Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não vi esse filme, não, cara. Que ele estava do meu lado também, meu irmão. Aí eu falei, porra, essa gata... Tem superchat. Espera aí. Tem coração. Já fiz com outros amigos também. Falei, meu irmão, vamos ver se esse gato tem um coração. Às vezes o cara se abre o coração nesse filme, né? Pelo filme, o cara abre, né? É impossível não chorar, velho. É o tal do amor, meu irmão. Porra, é possível não chorar. A pessoa sabe que é a coisa mais linda. Porra, muita gente... Desenganhado, tu vai chorar, meu irmão. Muita gente não se toca disso. Mas a coisa mais linda que um ser humano faz é chorar. É. Você sabe o que é o choro? Eu não tenho a menor vergonha de chorar. O choro, na verdade, é uma energia emocional que é despertada dentro de você. Ela salta pelos olhos e se transforma em água. É muito louco, né? É o ser humano produzindo água de dentro dele através da transmutação de uma energia emocional que sai pelos olhos, que é o espelho da alma e vira lágrima. Cara, é verdade. É uma das coisas mais lindas. É verdade. Coração endurecido. É. Quando a gente fala não tem coração e tal, na verdade, é o coração endurecido. Tem gente que não fora por nada. E aí você tem que ter um amor por essa pessoa dez vezes maior. Por quê? Pensa que de situação você não conseguisse se emocionar com uma história emocionante, com uma história linda dessa. Que eu imagino que seja, eu não vi o filme. Eu vi esse filme. Mas imagina, Sérgio, o que é uma pessoa de coração endurecido? Que tristeza, que não é uma vida assim. É muito louco. É por isso que a gente diz, tem que amar as pessoas mesmo. Porque você olha para as pessoas e você fala, cara, que tristeza ser um ser humano desse jeito, que não sabe o que é amor, que não sabe o que é gratidão, que não sabe o que é compaixão, que não sabe o que é empatia, o que é viver dessa forma. Você fala, isso aí não é uma existência, isso é um inferno em vida. É, verdade. Ele fala bem, mas o Pedrinho tem o dom da palavra. Isso é o Pedrão, meu irmão. Tem o Pedrinho e tem o Pedrão. Pedrinho é na casa dele, Pedrão é aqui, quando ele começa a falar, o Pedrão é... Ele fala bem, meu irmão. É que a gente se casou, então, dando de garoto, porque era Pedrinho para lá e Pedrinho para cá. Pedrinho todo mundo. Todo mundo chamava Pedrinho, Pedrinho. Podia ensinar o Rabelo a meditar. Super chat, peraí. Super chat. É, Pedro Vasconcelos, João Cláudio de Niterói, que mandou. Obrigado aí, João Cláudio de Niterói. Pedro Vasconcelos, lembro de você no final de Riacho Doce, em Vamp e outros trabalhos na sua infância e adolescência. Parabéns, você é foda, parabéns. Oba, obrigado, João, meu irmão. Muito obrigado. Somos, tá, João? Somos. Agora, Pedrão, eu quero dizer o seguinte, vamos lá, meu irmão. Bom, você foi diretor, você foi diretor de duas, 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 lá do, da... Da Globo. Juliana Paz, lá do filme, pô. Ah, do filme, dona Flores e seus dois maridos. Dona Flores e seus dois maridos, meu irmão. Leandro Raçul, que eu achei ele um espetáculo, pô. Meu brother, parceiro. Fala sério, mãe, também, com a Ingrid e com a Larissa Manoela. Da Thalita Rebouças, né? Da Thalita Rebouças, que a gente já vai partir do segundo agora. Livro famoso da... Foi diretor da Juliana Paz. E na novela Força do Querer também. Porra, o cara tinha me humilhado, meu irmão, porra. Ele perde a linha, porque o Juliana Paz perde. É o Marcelo Faria, Marcelo Faria, Leandro Raçul. Como é que foi aquela putaria daquela... E aquele filme é uma putaria, aquele filme. Eu vi o Dona Flores e seus dois maridos com a Sona Braga. Isso. Porra, o José Wilco e o Coisinha. Maurão, né? E todo mundo pelado, todo mundo pelado. Eu era garoto, eu falei, meu irmão, que putaria é essa? Porque primeiro você vê o filme e fala, porra, né? Depois você vai crescendo, você vai vendo que é uma obra de arte agora. Quando você vê o filme pela primeira vez que tá garoto... Porra, mas é... Porra, é verdade. Meu irmão, tô falando de coisa de... Dona Flores e seus dois maridos com a Sona Braga. Foi há 40 anos atrás. Você lembra da garota? Eu tinha quantos anos... Pô, era 15 anos. Era tipo um sábio especial pra gente, né? Aí tu via uma mulher com dois caras na cama, pelado, no filme. Porra, tu fala, porra, meu irmão, que putaria é essa aí? Aí depois tu vai crescendo, vai falando, caramba, meu irmão. Tremendo de um trabalho da Sona Braga, meu irmão, porra, do José Wilco. E você pegou a nova geração. Pegou a Juliana Paz, Juliana Paz... O Marcelo e o Leandro. E o Marcelo e o Leandro. Foi primeiro que não tinha... Vocês fizeram a peça primeiro, né? Pensemos, cara. É isso que eu ia falar. O Marcelo andava pelado no meio de mais de 1.500 pessoas. Aquela cena que ele... E o Rasson era morginho ainda, né? O Rasson era. No teatro era o Duda Ribeiro e a Carol Castro. É. Depois foi a Fernandinha Paz Leme que fez também. Sim. E o Marcelo, ele andava pelado no meio de 1.500 pessoas, amigo. Era um negócio assim. E na plateia. Ele andava na plateia. Ah, no teatro. No meio do público. Então a senhorinha tava sentada aqui. Ela olhava aqui, ó. Ela tava de... Marcelo em pé aqui andando, né? Desculpa aí. Marcelo em pé aqui andando. A senhora aqui sentada. Passava aqui o vadinho do Marcelo. Passava aquele salame ali. Passava aqui. E o público ficava assim, ó. Caraca! Né? Era assim. O espetáculo foi assim. Foi um puta sucesso. A gente ficou cinco anos em cartaz. Ganhou vários prêmios e tal. A peça era, pô, incrível. E aí da peça a gente resolveu fazer o filme, né? Então foi a Juliana, o Leandro que fizeram, né? Os personagens principais juntos com o Marcelo. E assim, o que que acontece? O Dona Flor é um dos negócios mais incríveis da história do planeta. E por isso que faz tanto sucesso. Por quê? Porque todo homem, toda mulher fica nessa dicotomia entre a pessoa tem que ser certinha ou tem que ser safada. Eu tenho que ser safada. Toda mulher passa, de certa forma, ou pensa um pouco sobre isso. Meu marido é muito certinho. Meu marido é muito safado. É fofo. Eu preciso ser mais safada. Eu preciso ser mais certinha. Então isso é um negócio que é uma espécie de diabinho e de anjinho que ficam, né? Meio que bagunçando a vida da pessoa. Então o Jorge Amado criou os dois personagens. O Vadim, que era um depravado louco. O Devasso. O Devasso. E o Teodoro, que era o cara certinho. Que era o corretinho e tal. E a Dona Flor entre um e o outro. É. Tem uma história que o Jorge Amado conta que ele não sabia o final do livro. Ele não sabia com quem que ela ia terminar a história. E aí ele virou a noite escrevendo e tal e acordou a mulher dele no dia seguinte e falou assim, cara, você não sabe o que aquela safada da Dona Flor fez. Aí ela falou, o quê, Jorge? Ela resolveu ficar com os dois. Porra. Ele contando isso. Olha que legal. Então quer dizer, ela reuniu o que há de melhor pra vida dela. Tanto a safadeza... E um era um fantasma, né? Tinha um que era um fantasma, que não aparecia. Um era um fantasma. O Vadim morria, né? O Vadim morria e... E aí ele voltava e tirava aparecendo pra ela. Genial. Mas exatamente. Pô, é um negócio espetacular. Aquilo é um negócio espetacular. E eu tive a sorte mesmo de contar com esse elenco. Porra, é incrível. A Juliana, sim. Além de ser uma mulher linda. De uma mulher incrível. Ela tem um talento. Ela tem um carisma. Um carisma e um entendimento, uma inteligência cênica. Juliana é um negócio assim que as pessoas às vezes falam, né? Ah, porque é bonita. É aqui, ó. É. Aqui que é porque é bonita. Vai lá fazer o que essa menina faz. Mas o que, nesse filme, então, de ficar ali batendo bola com um, com o outro, fazer as cenas com o Marcelo, que eram cenas mais quentes mesmo, em cenas dramáticas de morte, de choro, de emoções assim, variadas, a menina dá um banho naquele filme. A Juliana dá um banho naquele filme, assim como a Carol Castro dava um banho no teatro. Porra, as duas, na verdade, duas excelentes atrizes, assim. A Juliana é uma excelente atriz, a Carol é uma excelente atriz, as duas são... Sim, são reconhecidas por isso também, né? São reconhecidas. Essa coisa de você falar, o diretor e tal, não sei o quê. Eu tive muita sorte com isso. Eu tive muita sorte de ter elencos... Elencos maravilhosos. Elencos maravilhosos. Isso, na verdade, aliás, pra quem quiser se tornar um diretor, não pensa diferente. Você tá escalando o teu time. Tem que ser o melhor possível. Porque você não vai fazer milagre. Quem faz milagre aqui é o Rabelo. A gente trabalha com as possibilidades. O Rabelo faz milagre, o Rabelo tá na luzela bíblica, né, meu irmão? A gente trabalha com as possibilidades. Nem por isso faço milagre. Então tem que ter um baita elenco, assim. Como um time de futebol, tem que ter um puta time e tal, enfim. Pra você poder avançar na condução. E isso aí é primordial. Meu grande diretor quer dizer o seguinte, você mora no Rio. Mora no Rio, Jardim Botânico. E você, eu duvido, eu duvido que não tenha o Supermarket perto da sua casa. Eu duvido. No Jardim Botânico? É, tem Supermarket no Rio. Vai dizer que não tem, não, hein, porra. Olha, presta atenção. Presta atenção, meu irmão. No Jardim Botânico? Presta atenção. Eu acho que, inclusive, fica embaixo do Cristo Redentor, se não me engano. O Supermarket, meu irmão, tá em todo o Rio de Janeiro, de todo o estado do Rio de Janeiro. As pessoas me perguntam, Serginho, o Supermarket tá no Brasil todo? Não é no Brasil todo, mas no estado do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele dominou tudo. Tá dominado. Em São Corrado, tem dois. Tá tudo dominado. Barra, tem não sei quanto. Recreio, não sei o que lá. Botafogo. Tem, às vezes tem um do lado do outro. Tem, às vezes tem um do lado do outro. Tijuca, Niterói, aí vai pelo estado do Rio, meu irmão. É super... São 140 redes. 140 lojas. Mais de 140 lojas. Aí você vai perguntar assim, Serginho, por que o Supermarket é um sucesso? Eu vou te responder. Por quê, Serginho? Você faz compra com a sua família. A sua família é a coisa mais importante do mundo. Sim. Aí você vai fazer compra com a sua família. Você fala assim, puxa vida, eu tenho que levar coisas com qualidade pra minha família. Claro, você tá levando pra sua família. Supermarket é tudo com qualidade. Tem que ter um preço justo. Você quer pagar um preço justo? Você é um trabalhador? Você é uma pessoa que, pra ganhar o dinheiro ali, você tá suando? E se você quer um preço justo? Supermarket tem um preço justo. As pessoas são bem-humoradas. E se você tá nesse QR Conte aqui, ó... Eu acho aqui, ó... Ó, esse QR Conte aqui vai te dar o quê? Embaixo desse aplicativo. Vai te dar promoção. É, aqui, ó. As melhores promoções. Superclube e Supermarket, né? Superclube e Supermarket, as melhores promoções. E aqui tem ofertas, tá até escrito aqui, ofertas. Aí você clica, você vê aqui quanto tá custando as coisas, faz o cadastro básico pra entrar aqui e depois dá o CPF lá no caixa que já tem esses descontos todos que estão aqui, Sérgio. Ainda tem receita, sabia que eles assim... Não, tem cada desconto... Tem receitinha pra você fazer uma comidinha diferente. Você também acredita. Você fala assim, meu Deus... Novidades aqui, ó, tem novidades. Tem cada desconto, cada promoção, o diretor... Super semana. É coisa de ficar assim, com a boquinha, porque você fica aqui... Eu quando entro no supermarket, eu vou no supermarket muito ali, né? Porque eu moro... Eu tenho dois na minha casa. Ô, meu irmão, eu faço uma festa, bicho. Eu vou sempre também. É tudo muito gostoso. Enfim, preste atenção. Você que faz culpa pra sua família. Pensa na sua família. Você quer um preço justo, né? Você trabalha, 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 trabalha. Aí depois você chega lá e... Puxa vida, como tá caro isso, como tá caro isso. No supermarket não existe isso. Vai no supermarket... Por quê? Eu te convido. Vai no supermarket, depois você me fala... Serginho, tinha razão. Porque supermarket... É preço, é perto. É supermarket. Eu quero é preço. Que pariu. Porra. Ô, diretor, ô, diretor. Bom pra caceta esse anúncio. Não, diretor. Ô, diretor, qual o teu time de futebol? Flamengo. 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 Flamengo jogou hoje, né, meu irmão? Jogou? Hein? Dois a um Grêmio. Tá ganhando dois a um Grêmio? Dois a um. Tá perdendo? Perdendo de dois a um pro Grêmio. É mesmo. Primeira derrotinha do Tite, né? Tava bom demais pra ser verdade. Porra, meu irmão. E eu falei que ia ser um a um no Backpix. Olha, vou te mostrar o começo. Bom, mas ainda não perdeu. Ainda não acabou. Você como diretor, você como diretor, eu quero que você veja esse comercial e você vai me dizer... Olha esse talento. Esse cara que tá nesse comercial. Você não descobriu. Se esse cara é bom, se ele é ruim, se ele merece uma chance da tua novela. Vamos ver. Vai. Robe o comercial, Grublu. Olha lá o cara. Eita. Você pergunta qualquer coisa para mim e eu respondo o que eu quiser para você. Bora lá, Grublu. O que não dá futuro é você ficar esperando cair do céu, meu iê-iê. Petpix é iê-iê, é iê-iê. Malandro, quantas vezes por semana você faz a Fezinha na Betpix? Ah, se eu pudesse todo dia. Mas quando meu time de coração entra em campo, é 100% na Fezinha. É a Fezinha, vai nascer, meu Grublu. Serginho, é verdade que estão tentando copiar a Betpix? Muitos tentam, meu amigo, mas é incopiável. Aqui é zero pegadinha. Acertou, é Betpix. Betpix. Grublu, 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 grublu. Betpix. Iê-iê. Só na jogadinha. Deixa de mimimix, vai para a Betpix. Betpix, Betpix. Corre para a Betpix. Faz iê-iê na Betpix. Faz grublu na Betpix. Betpix, só a original. Betpix. Aê, Betpix! Atenção, atenção. Quanto foi o Fluminense hoje com... Está 5x3, cara. Eu botei 5x2, brother. Acredita nisso? Mentira. Eu botei no Betpix. Jura? 5x2. Foi 5x3, é? Está ótimo. O time está ganhando, está ótimo. Ô, Glubluzada, presta atenção. Olha o que eu falo, olha o que eu falo. Vai na Fezinha, meu Glublu. Vai na Fezinha. Porque aqui na Betpix é uma plataforma muito séria, muito responsável. É saque rápido e pix na hora. Ganhou, levou. Ganhou, levou. Ô, diretor, você acredita que um cara jogou 5 reais? 5 reais. Ele botou assim, ó. Primeiro tempo, dois gols. Porque agora o que acontece? O Betpix é assim. Você pode falar, ah, quantos escanteios vão ter? Quantos cartões amarelos vão ter? Quantas faltas? Quantas faltas? O jogo pode estar rolando. Acabou o primeiro tempo. Está 1x1. Aí você pode apostar. O segundo tempo vai ser empate. Então vai virar para 3. É muito bacana, entendeu? Tem muitas oportunidades que você pode... Várias modalidades. Vai, vai. Vai ter dois cartões vermelhos, dois cartões amarelos. Aí um cara pegou 5 reais. Ele jogou. Ia ter dois gols no primeiro tempo e dois gols no segundo tempo. Ele jogou. Ele botou isso em 8 jogos. Dois gols no primeiro tempo. Dois gols no segundo tempo. Ele ganhou 1 milhão e 300 mil. Você está brincando. Juro Bordeu, não. É verdade. Não é brincadeira. 1 milhão e 300 mil. Mas também é o seguinte, né, bicho? O cara teve uma estratégia por dois gols no primeiro tempo. 8 jogos. Ganhou 1 milhão e 300 mil. Então é o seguinte. Presta atenção. Vai na fézinha. Agora, esse final de semana, vão ter muitos jogos. Opa. Vai vir a Libertadores. Aí o meu time. Vai na fé no meu... Vai na fé no meu Feminense. 3x1, viu? Vai na fé no meu Feminense. Quem é? Grêmio 3x1? Eu vi aqui. 3x1, né? Ai, Tite, mandaram a Tite. O Flamenguinho já está tudo louco, hein, bicho? Porra, o Tite. Mas o jogo foi lá também. O Grêmio também. O Grêmio também. O Grêmio é bom, né, irmão? Parecido. Tem o Renato Gaúcho lá de Tébio. Renato. Olha a cabecinha dele. Você é seu aniversário hoje. 3x1, eu tomo logo uma paulada. Que bom que você está aqui. Não está vendo o jogo? Que bom que você está aqui. Vai na fézinha. No Gluzada, vai na fézinha. Olha aí. Libertadores, vou dar uma dica, hein? Vou dar uma dica. Fluminense, 3x0 em cima do Boca. Fluminense vai ser campeão. Aqui, ó. 3x0, Fluminense, no Maracanã, no dia 4. Vai na fézinha, escreve aí. Eu acertei o outro lá. Botei 2x1. Contra o Internacional, botei 2x1. Falei antes, tudo mais. Fluminense quem? Fluminense Internacional. Eu falei lá que o Fluminense. Foi quando o Fluminense se classificou para a Libertadores. Agora que vai jogar na final, dia 4, agora com o Boca Júri. Os argentinos estão vindo aí. Podem vir, podem vir. Eu adoro os argentinos. Venham, 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 venham. Vai ser uma festa aqui, blá, blá, blá. Mas vocês vão voltar tristes. Porque eu sinto isso. Eu sinto que vocês podem vir. Vai ser... Sejam bem-vindos. Mas vocês vão voltar tristes, porque vai ser 3x0 o Fluminense. E você que é torcedor do Fluminense, na sexta-feira, no dia 3, todo mundo sai com a camisa do Fluminense pela rua. No sábado, bota a camisa do Fluminense. E se Deus quiser, meditação, pá. No domingo, todo mundo vai poder usar a camisa do Fluminense. Então, você que está me vendo agora, vai na Fezinha. Betpix.io. Ó, o que é saque rápido e pique na hora. Agora, estamos quase chegando ao final. Você é um cara muito bom de papo. Esse cara é um cara profundo. Ele fala umas coisas sérias. Ele fala umas coisas bonitas. E às vezes, por exemplo, você falou estresse. O estresse, para quem não sabe fazer as suas paradas, que é meditar e tal, babá, começa a perder cabelo no estresse. Não perde cabelo? Perde cabelo. A pessoa fica careca? Você não tem esse problema, né? Você não tem. Você não é estressado. Eu medito muito e tenho muito cabelo. Você não é estressado. Tu medita. Agora, não é todo mundo que sabe meditar. Então, corre para o Mais Cabelo. Mais cabelo, Mais Cabelo. Está mudando a vida das pessoas. E digo mais, hein? Tem gente que é calma, por exemplo. É o que eu falo aqui. O Esbegle, que é careca, e o Escobar, que é careca. Você sabe que isso é terapêutico, né? Isso é importante para caramba. Parece que é brincadeira, mas não é não. Esse negócio de Mais Cabelo é importante para caramba. Por quê? Porque tem muitas pessoas que têm problema sério de autoimagem. É claro que você tem que corrigir o negócio por dentro. Mas quando você dá um tapa no seu visual de forma que você está dando uma melhorada, você está resgatando a sua estima. Isso é muito terapêutico, é muito sério. Isso é muito legal. Por exemplo, o Escobar e o Esbegle, até eles vão fazer agora o Barra dos Carecas, que é dia... Barra dos Carecas, semana, quinta-feira, né? Amanhã, né? É amanhã, eu vou lá. É amanhã? É amanhã? Que horas vai ser? Estreia lá no Barra Ponte, na Barra da Tijuca. De repente eu vou lá também. Acho que deve ser oito horas, aquele horário nove, oito. De repente, é, vou lá. Amanhã eu tenho um show corporativo para fazer, mas não vai dar tempo, eu não vou poder ir. Eu vou fazer um show corporativo. Mas eu convido todo mundo para ir lá, porque vai ser bem legal. Eles são carecas. Isso, o Barra dos Carecas, vai ser amanhã. Não, quem está de boa, está de boa. Agora, tem gente que fica calvo e perde a autoestima, fica inseguro, começa a se esconder e bota franja para cá e tal. Puxa falar, puxa para cá. O mais cabelo é do Malvino Salvador, da Lea Brasília. Ah, é? É, 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 é. Existem 30 clínicas espalhadas no Brasil todo. Pelo Brasil. Que maneiro. Que faz um transplante capilar maravilhoso. As pessoas estão fazendo... É referência em transplante capilar. O Malvino Salvador ficou 20 anos mais novo, bicho. Ele teve aqui, ele teve sentado onde você estava sentado. Ele veio com aquela grência, aquela grência estava ali. E ele ficou bonitão e tal. Mas ele já era bonito, o cara já era bonito. Ele até parece um pouco comigo. Ele é engraçado. Eu ando na rua, pessoal, Salvador, Salvador. Salvador, Bahia, capital. Eu ando lá, especial, Leva Paula. Caramba. Leva Paula lá, fazemos. É, porque também tem tratamentos. Não é só também transplante capilar. Tem tratamentos capilares. Tem tudo. Muito obrigado. Você pode fazer transplante de sobrancelha. Pode fazer transplante de barba. Você que manda um beijo para os meus fãs. Um beijo, meus amores. Ai, que fácil. Me segue no Instagram. Que fácil. Ela não ganha nada para trabalhar aqui. É só esse momento. Todo momento, ela entra para dar o presente do Márcio Cabelo e fala para os fãs dele. E ela está cheia de famílias. Está bombando aí. Está mesmo. A Mery está aqui. O pessoal pede a Mery aqui o tempo todo. Pô, muito maravilhoso. Ganhei maior moral dos dois aqui. Sim, vem. Mostra aí para mim. Débora Seca, Malvino, Salvador. Muito obrigado. Bem personalizado. Meus amigos. Mostra aí. Pô, meus irmãos. Pô, já dirigiu os dois. Já dirigiu os dois. Pois é. A Débora na favorita, na novela favorita. O Malvino na novela favorita. O Malvino fala Sete Pecados, Cabocla, excelentes colegas. Excelentes atores. Isso. Diveram maior moral aqui. São diretores. É. Ele dirigiu várias... Mais cabelo. Vou lá. O Malvino, Salpado. É. Trabalhou com todo mundo. Teve quase um ator que ele não trabalhou. Mais de 1.500 atores. Eu imagino. Outro dia eu tava fazendo cálculo. É, porque, pô, muita gente, né? Muitos anos. Mais de 1.500 atores. Olha só. Cara, meu irmão. Ó, pessoal, preste atenção. Só faltou você, mas eu ainda tô de olho. Eu não fechei a conta. Você deve estar falando assim, olha, eu queria fazer uma agenda, eu queria fazer uma avaliação no Mais Cabelo. Então é o seguinte, preste atenção. Nesse QR Code aqui, ó, você vai entrar nesse QR Code, você vai ter uma avaliação gratuita, gratuita, pra saber como é que é o seu problema e tal, e de repente você vai fazer um transplante maravilhoso que as pessoas estão fazendo, estão ficando mais jovens, as pessoas estão com autoestima lá em cima, então não perca tempo, não fica aí. Fortalecer o cabelo também. Faço isso, faço aquilo, ó. E quem já fez também, né, Sérgio? As pessoas tomaram dor. Quem já fez também transplante, tem que fortalecer o cabelo, né? Porque não é só fazer o transplante. Liga lá, Lugu, liga lá no 0800. Opa! Hoje, cadê o telefone do Mais Cabelo? 0800. 0800, 878, 2410. Ah, garoto. Já decorei. 0800, 2410. 0800, 878, 878, 2410. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Adeus, Calvice, porque eu quero mais cabelo! Mais cabelo! Que isso, gente, tá demais. É uma festa. Me diga uma coisa, você tá fazendo 50 anos. 50 anos. Você tá muito jovem. Você já fez alguma harmonização? Harmonização facial, botox, nada disso. Então, se um dia você quiser fazer, o pessoal tá te convidando. É mesmo? O espelho, o espelho meu, tá te convidando. São duas meninas maravilhosas. Que legal. Fizeram do Raul Gazola, do João Kleber. Fizeram do Túlio, do Botafogo. Que maneiro. Eu já estive lá, eu fiz o bigode chinês com esse bagulho aqui. O Túlio ficou bem mesmo. É que deixa a gente meio par. Então, se você quiser fazer, se a sua primeira dama... Opa! Ela curte. Ela gosta? Então, ó... Ela curte. O convite tá feito. Fica em Tatuí. Essas duas meninas estão arrebentando. Em Tatuí, interior de São Paulo? Em Tatuí, interior de São Paulo. Isso, perfeito. É a Mariana e a Camila, não é isso? É a Mari e a Camila. É a Mari e a Camila. Espelho, espelho meu. Espelho, espelho meu. Entra aí, ó. Espelho, espelho meu. Tatuí, interior de São Paulo. Como é que é? O site deles é espelho, espelho meu. Eu vou faço a conta. Se der um Google, espelho, espelho meu, já vai achar tudo. Vários artistas estão fazendo lá. Que maneiro. E elas são muito simpáticas, muito competentes. Que bacana. Elas estão arrebentando. A sua primeira dama está convidada. Obrigada, Camila. Tá em casa. Como é que é uma delas? Tá em casa, hein? Camila. A Camila e a Mari. Mari e Camila, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo carinho, tá? Vou levar a digníssima lá pra dar uma olhada no seu espelho, espelho meu. Aê, meu irmão. Olha o diretor aí. Dá uma olhada no seu espelho, espelho meu. Esse diretor é bom, meu irmão. Ele é? Ele é bom. Ô, diretor. Manda gente mandando parabéns pra você aqui. Ô, que legal. Clayson Luiz, que é um cara que tá sempre ligado aqui na gente, mandando abraço. Matamos aí no tic-tic nervoso, tic-tic nervoso, dormindo tic-tic. Manda uns presentinhos aí pra gente, meu irmão. Não se encabule, não. Manda uns presentinhos. Ó, eu quero agradecer a sua presença. Você é um cara realmente que tem muitas histórias. Ô, eu que agradeço, cara. Você tá fazendo muito bem as pessoas com o seu canal lá. Ponto de virada. Ponto de virada. Ponto de virada. Tem no YouTube, tem nas redes amigas todas, nas coleguinhas todas. No YouTube tá Ponto de virada. É, Pedro Ponto de virada. É ponto escrito, né? Então, Pedro Ponto de virada. E nas coleguinhas também. Como no Instagram também. Instagram pode falar. Pode, Instagram pode falar. Arroba Pedro Ponto de virada. Exatamente, Pedro Ponto de virada. Se procurar nisso aí, vai achar. Tu gostou aqui da... Cara, tô muito honrado disso aqui. É uma parada. A GER, gostou do estúdio. Boa, muito legal. Você que conhece estúdios da Globo, mas aí agora... Meu irmão, vou te falar um negócio. Agora eu vou te render uma homenagem. Eu cresci te vendo. Eu cresci me divertindo com você. Eu tô aqui assim que eu falo assim, caralho, é o Sérgio Malandro, gente. Eu tô com o cara aqui do lado. O anjo, velho. Deixa eu te render uma homenagem. Pô, estamos juntos. Muito obrigado. Muito obrigado. Sérgio, você é uma legenda viva. Me chama aí pra fazer uma novela. Porra, me chama pra fazer uma novela no Netflix aí. Porra. Porra. Esse cara é bom, hein, meu irmão. Porra, hein. Eu queria fazer... Será que tu podia fazer novamente o Dona Flor e os seus dois maridos? Podia ser Duas Flores e o Marido. Tu podia chamar novamente a Juliana Paz. Vou fazer até melhor. E a Carol Castro e eu ficar no meio do bagulho. Vou fazer até melhor. Vou fazer até melhor. É meu sonho, porra. Você. Você. Olha lá. Você tá lá, né? Tá. Vou lá, vou lá. Rabelo e a Mary Malandro. Esquece. Porra, bota o Dona Flor e seus dois maridos. Deu certo. Mary, vamos. Acabou com a gente. Vamos, ó. Juta aqui nos dois, Mary. Já vamos tirar foto pra vocês. Vem, Mary. Já chega aqui. Já é divulgação, já, Mary. Já é divulgação. Aí, Mary. Olha lá. Vem na flor, ei. Dona Flor e seus dois maridos. Vem na flor, ei. Só gravar, gente. Só gravar. No final eu fico, irmão. Não, fica com os dois. Tem que ficar com os dois. Peraí. Tem que só escolher quem vai passar a pelada em flor. Tu não é, Mary? Eu tava pensando aqui. Juliana Paz, Carol Castro. Seria meu sonho. Eu no meio. Aí o cara me faz uma proposta. Bem a Mary. Botou a Mary no pôrbis. Eu adoro a Mary. Mas peraí, diretor. Tu tá de sacanagem. Enfim. A GR Podcast é do nosso Beto Guimarães, que tá jogando pôrker. A GR Podcast. Tá arrebentando pôrker. Parabéns ao Brasil. São Beto. Essas câmeras maravilhosas. Vem fazer seu podcast aqui. Na estrutura, você é um diretor. A casa está aberta. A estrutura não é boa aqui de câmeras. Eu tô duro pra fazer o podcast do Pão de Virada. Porra, cega. A gente não chega aí. Vem conversar com o Beto. Vem conversar com o Beto. O Beto tá sempre de braços abertos. Braços abertos. E quem tá te elogiando muito aqui, muito, 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 é a graça da Carcista. Carcista é a maior empresa de proteção veicular. Ela falou, meu irmão, ele é muito inteligente, ele tem palavra pra tudo e solução pra tudo. E ela tá ligadinha em você. É a nossa graça da Carcista. Porque você tem carro. Tenho. As pessoas roubam carro em 30 segundos. Roubam. As pessoas, você tá parado, vai na praia, vai fazendo a sua meditação. Um minuto que você vai fazer a sua meditação... Perdeu, maluco, perdeu. Aí, levou o carro. Então, eu vou te dar um conselho. Se você quiser um Carcista, eu vou te dar um Carcista. Proteção 24 horas. Porque a Carcista, Rabelo, é a maior empresa da América Latina de proteção veicular. E por apenas R$ 1,99 por dia, você pode ter um Carcista. Olha. Um, eu falei... Escuta aí, ó, glu-glu. Bom, é isso, hein? Glu-glu do tic-tic, do tic-tic, glu-glu de tudo que o doutor me vende aí. R$ 1,99 por dia, você tem uma proteção veicular. Porque 24 horas. Essa proteção veicular que é a Carcista, é a maior empresa da América Latina. Maior empresa da América Latina. Eu sei. Então, não perca tempo. Tem uma moto, tem um carro, não perca tempo. Não fica com o que você gosta. Fácil, não faço, fácil, não faço. R$ 1,99 por dia, você tem um Carcista. Então, glu-glu. Depois vai se arrepender, vai chorar no meu ombro, vai entrar no canal dele, vai ficar lá reclamando. Ah, tô pagando uns boletos aqui. O que que eu fiz? Puxa vida. Como é que é o nome do canal? Ponta de virada. Ponta de virada. O que que eu faço? E você fala assim, pô, o que que tu não ouviu, Serginho, porra? Serginho falou, bota a Carcista, hein? Aí vai ficar chorando lá no teu canal, ah, tô pagando uns boletos, ó, é o quarto, é uma prestação, roubaram o meu carro, aham, aí tu vai falar, porra, por que tu não ouviu, Serginho? Pô, pior que teve uma menina assim, cara, ontem. Vem? Ontem. 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 O que aconteceu? Ontem entrou uma menina, carro roubado. Aí a pessoa fica acabada, né, meu irmão? Carrobado. Quando não tem uma proteção, não tem nada, a pessoa fica arrasada, porque fica pagando ainda aquela coisa, tá pagando pro ladrão. É, e o valor emocional, né? Pô, tava louco. E as coisas que estavam dentro do carro e tal. Tá louco, meu irmão, então é o seguinte, tá aqui o alerta, Car System, a maior empresa de proteção veicular, depois não vem me encher o saco, me reclamar, ligar pra mim, ah, porque outro dia também me ligaram, pá, eu falei, porra, bicho, eu sou, porra, bicho, vai lá, 1 em 99 você resolve o teu problema por dia. Ô, Glu, Glu, deixa eu te falar uma coisa, pra quem você diria o muito obrigado, você hoje tá fazendo 50 anos, pra quem você diria o muito obrigado? às vezes você esqueceu de falar o muito obrigado, a nossa vida é tão corrida que de repente, só olha pra aquela câmera ali agora, você fala o muito obrigado pra quem você quiser. Serginho, hoje eu dei dois muito obrigados que foram fundamentais, foi um muito obrigado pro meu pai e pra minha mãe, porque eu só tô aqui por conta deles. Se não fossem os dois, um dia, terem enlouquecido, se encontrado e caído pra dentro, eu não tava aqui. Então, lembrar de agradecer o pai e a mãe pela vida é fundamental, né? Com certeza. Meus dois filhos que, Lucas e Francisco, que são... E foi num carnaval, né? Na razão da minha existência, foi num carnaval, porque é outubro, né? Nasci em outubro, foi no carnaval. Com certeza. Foi no carnaval. Não entendi nada, como é que você fala? Ficou nove meses depois, um carnaval, fevereiro. Puxou um pouco pra trás da fevereiro. Você puxado, entendeu? Teu pai jogou um glú. O cara raciocina rápido pra caralho, teu parceiro. Meu pai jogou um glú no carnaval. Tu já nasceu sambando, né? Tu nasceu sambando, né? Pô. E eu já nasci às vésperas do Natal. Cara, quem mais? Muito obrigado. Meus dois filhos, Lucas e Francisco, muito obrigado pela existência deles dois. O Lucas tá dirigindo também, né, cara? O Lucas virou um excelente diretor e o Francisco já tá começando também a brincar com a edição. Já tá começando a meter a mão na peça também. Que barato, cara. E quem mais? E quem mais? Aí que eu queria saber, né? Eu, porra... Ela tá ali, ó. Só de verão. Não esquece ela. A noite ia acabar a noite, né? Acabou a paçoca. Pô, meu irmão. Paçoca é o que eu ia tomar na orelha. Eu tava aqui torcendo, falei, porra. Ia tomar a paçoca na orelha que vai ter fim. Ela tava ali já olhando, falei, se ele não falar, meu irmão... Serginho, entrar a paçoca aqui, sair a amendoinha aqui. Não ia ter jeito. E, claro, toda a galera que acompanha o projeto Ponto de Virada, todas as pessoas que estão lá acompanhando. Quem não acompanha, vai lá, entra no canal. Vocês vão ter um grande benefício, não tenha a menor dúvida, tá? É um canal pra ajudar você a se tornar uma potência na sua história, transformar a história da sua vida numa verdadeira obra-prima. Você nasceu pra ser um ser humano grandioso. Você nasceu pra ser uma pessoa maravilhosa. Não deixa de entrar lá no canal. A todas as pessoas que estão lá, muito obrigado pelo carinho, pelo amor de vocês, pelos que vocês fizeram hoje de manhã comigo. E aos meus irmãos, a família toda, enfim. Queria agradecer muito a vocês dois. A Mery, a equipe toda do projeto. O projeto de vocês é incrível. Estamos juntos aqui. A casa é tua. A casa é tua. Foi uma galera aqui ligada. Obrigado a todo mundo que ficou aqui acompanhando o tempo todo. O Cleice mandou um abraço de Cleice Luiz. Já falei, Cleice. Tinha falado já aqui. O pessoal tá perguntando aqui se eu vou estar em Curitiba. Vou estar em Curitiba, Glu-Glu. Glu-Glu. Eu vou estar em Curitiba sexta-feira. Sexta-feira eu vou fazer meu show lá no Curitiba. Aquele lugar maravilhoso. Aquele lugar que... Meu irmão, o Diogo Portugal abriu uma casa. É The House. The House, uma casa de show, de humor. Eu estarei lá sexta-feira nessa casa maravilhosa. Vai lá no Disque Ingressos, a garantação de ingressos. Porque estão acabando os ingressos. Vai lá correndo, meu Glu-Glu. Sexta-feira eu estou em Curitiba. Vou fazer um show corporativo em Curitiba também. Ah, é? Amanhã? Uma turma dos postos de gasolina. Todos os donos de postos de gasolina. Na sexta-feira de tarde. Aí eu acabei esse show e vou pro The House fazer meu show pra galera do Disque Ingressos. Aí já é aberto pro público. Esse é corporativo fechado. Amanhã eu faço também um show corporativo, uma grande empresa. E sábado eu vou estar fazendo show no São Paulo Futebol Clube. São Paulo Futebol Clube, meu Glu-Glu. Rá, Serginho Malandro lá em São Paulo Futebol Clube. A agenda do Serginho tá bombando. É, Glu-Glu. Aí domingo eu tô em São Paulo, segunda-feira faço o Ratinho. Aí terça-feira... Já estamos aqui, né? Aí vou pra Vitória. Alô, Vitória. Feriadão. Dia 15 de novembro é feriado. É quarta-feira. Então a pessoa não tem pra onde viajar. O que você vai fazer? Vai ver o show do Serginho Malandro. Do Espaço Patrick. É um espaço maravilhoso. Em frente ao aeroporto, maravilhoso. Quando vai ser, Vitória? Dia 15 de novembro. De novembro. Feriadão. E dia 18 eu vou estar no Jota Safra. Jota Safra, São Paulo. São Paulo, sabadão. Alô, vai correndo lá no Jota Safra, na compra do teu ingresso. Eu não sei nem qual é o... Muita! Aí, a pessoa... Tu nunca assiste o meu show, não? Cara, não... Cara, você tem que assistir. Ó, tu vai ver meu show no Qualistante. É bom demais. Qualistante. Ah, é, vai ter o Qualistante. Eu vou fazer no dia 3 de fevereiro. Qualistante. Porque, ó... Qualistante é essa casa maravilhosa que cabe 5 mil pessoas. Antigo Metropolitano. Antigo Metropolitano. Não, eu vou fazer no dia 3 de fevereiro, bicho. Eu vou fazer um show. Eu vou fazer um super show. Esse é mega, né? Porque eu vou ter... Porque lá é 5 mil lugares. Grande pra carne. Ah, meu irmão. Então, é um show do Serginho Malandro. Eu já estive lá no Teatro Positivo, que são 3 mil pessoas. Então, eu tô me baseando, mais ou menos. Mas vai ser um showzão. Então, é o seguinte. Já dei minha agenda aqui. Estamos aqui em cima da hora. Então, é o seguinte. Quando passa da hora, começa a vir multas aqui. É verdade. É multas. Ah, o prédio. Ah, olha lá. Eles já estão olhando pra gente com a cara de... Vocês não vão embora, não? Os caras falam pra caralho. É, vocês não vão embora, não? Bom, o meu Instagram é o arroba serginho malandro com 2L. Quem quiser se comunicar comigo, quem quiser... Aí o pessoal do Tic Tic, Tic Tic Nervoso. Tic Tic Nervoso. Adorei vocês. Tão obrigado. Manda os seus presentinhos pra mim. Novidades no Papagaio. Pra gente aqui. O Papagaio Falante tá voando. É, terça-feira que vem estaremos aqui ao vivo. Estaremos. Não lembro com quem, mas enfim... Tem gente, mas eu não tô lembrando quem foi. Ih, apagou a luz. Ih, apagou a luz. É pra ir embora. Já quero expulsar a gente. Ô, baixaria. Ô, Pedro. Pedro Vasconcelos. Ator, diretor. Teu currículo aqui é maravilhoso. É um cara que, porra, meu irmão. Tem que bater palma. Olha aqui, ó. Que bom banheiro. Aqui, ó. Diretor-geral de Morde a Sopra, Amor, Eterno, Amor. Ateia. Império. Ateia. Ateia. Ateia, de minuto, Ateia. Ateia. Ateia é muito bom. Ateia, Sérgio. Ateia, eu falo como quiser. Ateia. Aqui, ó. Dirigiu Além do Tempo, A Força do Querer, O Espelho da Vida. Além dos projetos na TV, trabalhos como ator e diretor no teatro, no cinema. Em 2007, dirigiu o filme Dona França e Os Dois Maridos. Aqui é o currículo dele. Em 2021, deixou a Globo, Plim Plim, e foi embora para assinar uma plataforma de streaming. É, o cara é foda. Em 97, foi para o protagonista de segunda fase, terceira temporada do seriado, Malhação, ao lado da Luana Piovani. Meu irmão Angélica, Babulaí, Dirigiu o filme Amonômico, foi casado com a atriz Daniela Pessoa, teve filho Lucas, Vasconcelos, nasceu Francisco Alencar, o coteiro que eles me deram aqui, eu vou lendo aqui. E tudo que a gente falou aqui não adiantou nada. Em 2024, a atriz Flávia Garrafa, namorou a atriz Flávia Garrafa, pô, tu é garrafeiro mesmo. É um resumo, né? Em 2021, casou com a Paula Sachete, que é a Paulinha, é a Paulinha, e porra, e pá, e pá, pá, espelho da vida, pá, pá. Bom, você que chegou agora já soube tudo o que aconteceu aqui. Top mod, top mod, top mod, o Riacho Doce, Vamp, o portador, o cara fez novela pra cacete, meu irmão. Cara diretor, cara diretor, cara diretor, cara porra, né, irmão? Aqui, 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 feira ferida, tô mostrando aqui um resumo pra saber o cara que a gente trouxe aqui, o naipe do cara. Como ator, como ator. Fera ferida. Fera ferida. A próxima vítima, Dona Anja, Malhação, Datragma e os três patetas, não, três mosqueteiros. Dartagnan, Sérgio. Dartagnan e os três mosqueteiros. Dartagnan. Linha direta, justiça, porra, o concurso do... O homem, o homem, o homem, o homem, o homem não morre quando deixa de existir, meu grande diretor Pedro Vasconcelos. Quando que ele morre, Sérgio? Ele só morre quando ele deixa de sonhar. Ah, hein! Esse é o papadá do salão. Ah! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto